Música 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 Muito boa noite, exploradores Terra Incognita Vamos começar a nossa quarta sessão do nosso RPG em que os jogadores são vocês, os padrinhos e subscribers do nosso canal. Meu nome é Caio e sou eu quem está com a mão de lança bagunça aqui. E vamos abaixar a música que está alta e começar a introduzir os jogadores. Logo aqui o primeiro, mais a esquerda de mim, nós temos o Fox, jogando com o elfo Tamur, o Ranger. Eu ainda não me acostumei em ser o primeiro na maioria das vezes. E aí pessoal jogando com o Tamur, eu sou o Ranger do grupo e espero que a gente não morra dessa sessão. Olha, inclusive as pessoas que estão assistindo a gente saibam que vocês serão fundamentais para matar as pessoas hoje, porque o jogo é uma exploração e são encontros aleatórios. E quem define encontros aleatórios são vocês, né? Preciso levar os dados aí. Depois nós temos o Herbert jogando com o San Godelé, o nosso espiritualista. Espiritualista? Médium. San Godelé vai receber o espírito de Maria Metista e fazer uma novela mexicana nas terras em casa. Depois nós temos o... Posso ler? Eslarex Como foram os nomes? Eslafex Como pronuncia isso, Alder? Chegou perto. Oi, gente. Eu sou o Tyfex e estou interpretando o Alder. Fale dois por um e muito obrigado por zikai, gente. Você tinha que falar sobre um morrer hoje, né? O que? Depois nós temos o Samael sendo jogado pelo Foxlaw. O que? É o que está na tela, cara. Meu Deus, eu tenho dois players. Na verdade, o Samael é o personagem do Nyfron, né? Mas ele... Bem, hoje... Se você está assistindo a gente no futuro, no YouTube, sabe que hoje é domingo de carnaval e o Nyfron mora no Rio de Janeiro, então ele deve estar desfilando pela mangueira, alguma coisa assim. Então ele não pode jogar hoje. Talvez ele entre mais tarde, quando acaba o Samael, mas por enquanto ele não vai participar. E por último, nós temos o nosso mais novo personagem. Aqui nós temos o nosso mais novo padrinho. Que é o Jamili, jogando com Ectelian. Não sei se pronunciei corretamente. É com um acento no E. Ectelian mesmo. Fala, você está aí. Eu entrei no grupo com o Doge Rage para trazer um melee DPS um tanto diferente. que ataca com garra enquanto sangra. E quem bater em mim vai ter que provar do meu sangue enquanto crava as garra no pescoço sem nó. Beleza. Bem... Eu acho que eu abilhetei o meu bot. Eu vou zerificar aqui. Abrilhetei. Vamos lá então. No último episódio de Terra Incognita, vocês estavam terminando a missão que foi dada a vocês pela... Incogni, né? Esqueci o nome dela. A NPC que meio que é a padroeira... A líder dessa expedição. A dela aqui. Lumia Incogni. E a missão que ela tinha dado para vocês era de... Explorar... A vila que vocês acabaram de chegar. Para entender o que tinha acontecido ali. Pois... O local estava cheio de mortos-vivos. E vocês exploraram essa vila aqui da melhor maneira que vocês podiam. Indo de casa em casa. Derrubando horda. Atrás de horda de mortos-vivos. Até que vocês chegaram finalmente na parte final da exploração. Onde vocês encontraram uma estranha orbe. Muito estranha. Sengodeleja disse que essa orbe é muito estranha. E tipo... Vocês se lembram o que vocês descobriram sobre a outra situação aqui na vila? Do outro episódio? A gente em base. Descobriu que eles aparentemente pegaram uma urna. É... Descobriram uma urna em uma... Provavelmente uma tumba antiga que existe próxima da cidade. Trouxeram para cá. E aconteceu algo muito errado. Que a urna simplesmente explodiu. Uma cinza que falhou por toda a região. E transformou a população em zumbis. Além disso eles acharam uma adaga também parece. Eles basicamente exploraram uma ruína. Encontraram alguns artefatos na ruína. Trouxeram para cá. E entre os artefatos tinha basicamente esta urna de cinzas. E todas as cinzas espadas pelo chão foram produzidas por essa urna. Vocês derrotaram uma pessoa que estava aí. Que era a Vinessa Anton. A Vinessa não era ninguém menos do que a líder dessa pequena vila. Que foi deixada em comando pela incogni aqui. Antes dela partir viagem voltar para o velho mundo e buscar vocês. Então vocês mataram ela. Ela tinha se matado no bumbum. E existe uma outra coisa também que vocês encontraram aqui. Um único sobrevivente. Um garotinho. E ele tinha uma mãe. Que segundo os estudos das pessoas aí. Dos arcanos e divinos do grupo de vocês. Que ela estava infectada com uma doença. Que é atendida pelas cinzas da urna. E que ela eventualmente iria morrer com essa doença. Se vocês não fizeram alguma coisa por ela. Vocês acabaram aí basicamente de derrotar esse fantasma. Esse bull. E o que vocês fazem agora? Caramba. A gente tinha meio que combinado de tentar resolver o problema. Depois de resolver esse problema aqui da cidade. Tentar ver um jeito de tratar a mãe dele. Para ela não virar um zumbi. Eu acho que dá até para a gente já tentar. Para chamar o pessoal do navio. Para voltar para cá para dentro. Eu não estou aí ainda. Acho que a gente pode comunicar para o pessoal do navio. Para eles que já podem aportar. Então vocês vão até o navio. É isso? Exatamente. Beleza. Vocês voltam então aqui. Para esse pequeno porto aqui. Onde vocês atacaram alguns barcos. Em posições diferentes. Vocês pegam as pessoas que estão aqui. Essa galera toda aqui. E vão em direção ao porto. Chegando no porto. Vocês se dividem entre os dois ou três barcos que estão aqui. De pessoas que vieram separadamente para o grupo de vocês. Com cada um de uma vez. Com razão muito estranho. E vocês pegam os barquinhos. E voltam em direção ao Espada do Mar. Que é o flagship deste navio. E vocês viajam em direção ao Flecha do Mar. Eu acho que eu não tenho mais o desenho do barco. Aqui. Ou esse aqui. Fica essa visão aqui mesmo. E vocês vão até o barco. Onde vocês veem as terras que acabaram de desbravar. E quando vocês chegam no barco. Basicamente são recebidos por ninguém menos. Do que a. A Lumia. A líder da expedição. Só um segundo. Uai. Não tem? Aqui. A Lumia Incogni. E vocês tem aqui essa moça. Que tá com um copo de cerveja na mão. Um papagaio no ombro. E ela tá conversando com outro homem. Este homem é assim como vocês. Também alguém que veio pra cá. Pra participar da expedição. Vocês não tinham conversado muito com ele até agora. Mas aparentemente ele é amigo da Lumia. Assim como vocês também são. E, curiosamente, este homem, assim como ela, também tem um passarinho em seu ombro. Mas enquanto a lúmia tem o que parece ser um papagaio, uma ave exótica, que vocês nunca tinham visto antes, de chegar aqui, tem quase milhão zoando por aí, ele tem um corvo, que é um pássaro bem mais comum, convencional, que vocês conhecem lá da terra de vocês. E vocês veem este homem aqui. Talvez, futuramente, eu entre para o grupo e tenha um falcão no meu ombro. Todo mundo tem que ter um passarinho no ombro aqui nesse jogo, né? É a regra. É o meu Pokémon inicial. E vocês veem este homem aí? Tá bonitão, hein? Meio... Um olhar... Meio penetrante, eu diria. E a minha pergunta para vocês. Então, exploradores, o que conseguiram descobrir sobre a nossa vila? Como ela está? Então... Temos mais e mais notícias. O que houve? Encontraram a Vinesa? De certo modo. Como assim? Onde ela está? Ela está... Morta. Ela, tipo, deu um susto assim, o copo que ela segura, as mãos cai no chão, quebra-se pativa, assim. Como assim? Que dessa morreu? Na verdade, ela quase morreu de novo. O que você falou, Alden? Eu não ouvi. Eu falei. Na verdade, ela morreu. Voltou. Morreu de novo. Meu Deus. E a vila? O que aconteceu com a vila? As pessoas da vila? Havia uma maldição. E... Todos viraram mortos-vivos. Com a sensação de um garoto e sua mãe. Meu Deus. Ela olha em volta. O que faremos agora? Esse aqui era o nosso porto seguro. Onde deveríamos descansar. Os comprimentos dos bairros estão acabando. Nós precisamos reabastecerem. Eu achei que aqui eles teriam alimento e materiais para construir mais prédios. Mas tudo fica logo abaixo. Então. Eu acho que não temos muito escuro por enquanto. E teremos que reconstruir a cidade. Com a ajuda de São Godelé, nós conseguimos... ...eliminar a maioria dos mortos-vivos. É seguro aportar agora. Só tem que tomar cuidado com aquelas cinzas, né? A gente precisa transformar o resto do pessoal em zumbi. Cinzas? Que cinzas? Cinzas amaldiçoadas. Que foram encontradas em uma urna. Que veio de umas ruínas. Meu Deus. O que aconteceu com essas pessoas enquanto estive fora? Falou para seis meses. Vocês encontraram mapas? Algo do tipo? Eu não... Não me... Recordo direito. Se a gente achou algum mapa. Eu acho que a gente encontrou um que falava que existia uma mina perto. Vocês encontraram um sascunho de mapas. Um mapa bem precário, assim. Mas vocês encontraram, sim. Eu digo que a gente encontrou... Encontramos uns mapas que apontam onde ficava uma mina de crista, que ficava próxima à cidade, e as ruínas onde encontraram a urna. Certo. Vamos examinar o mapa. Vem, Equitelia. Vamos, vamos ver o mapa. Ela pega o mapa que se entrega para elas. Entra na cabine do navio, né? Estende, assim, uma mesa enorme de madeira que ela tem. Joga coisas de cima na mesa do chão para abrir espaço. E vocês visualizam o mapa. Assim, espero. Eu pergunto para eles, esses mortos-vivos, eles tinham uma aparência humana ou era totalmente monstruosa? Eram os corpos dos pessoas que moravam na vila, transformados em zumbis. Então, aparentemente, quem é atacado por eles pode se transformar em um deles também? Não, exatamente. A fonte da corrupção era uma urna que encontramos. Ela emanou um tipo de... Como se fossem umas cinzas amaldiçoadas. E quem entrava em contato direto com elas se transformava. Não eram os zumbis que estavam se transformando. Isso dá um pouco menos de problema. A vila-arejo está repleta dessas cinzas. Principalmente a prefeitura. É perigoso ir em certos locais e temos uma pessoa que está contaminada no momento. Alguém pode fazer algo por ela? Talvez alguém clare, igual a uma tripulação, tenha essa capacidade. Talvez você tenha habilidades mágicas? Você está lá com os espíritos? Sim, mas eu ainda não tenho essa capacidade. Mesmo me colocando o espírito do lua por uja, eu ainda não consigo remover esse tipo de maldição. Eu acho que o máximo que você pode fazer é rezar por ela. Quando eu digo rezar, eu digo guide nessa noite toda. Bem, iremos tentar cuidar dela da melhor maneira possível. Temos uma outra pessoa capaz de curar aqui no barco. Acho que vocês precisam fazer alguma coisa mais urgente do que simplesmente ajudar a pessoa ferida. Bem, vamos ver o que tem no mapa. Vamos lá para o mapa, sim, e ver. Bem, está indicado que tem ruínas aqui em cima. Vocês veem, né, gente? Uma. Uma mina de crista aqui ao lado. E a lagarta gigante embaixo. Será que ela está falando daquelas criaturas que nós fugimos delas? Eu acredito que sim. Vamos evitar ir para o sul por enquanto. Eventualmente, teremos que aprender a domar essas ferras para o nosso proveito. Bem, acho que antes de começarmos a explorar as áreas mais distantes, deveríamos socar em nossos experimentos para nós, já que tudo que tivemos aqui foi destruído, foi perdido. Então, talvez vocês possam explorar as suas tendências, os acupamentos, sem estar muito longe, e encontrar comida, porque vamos precisar, madeira, pedras, tudo que for necessário para podermos começar a reconstruir aqui a vila. O que me dizem? Parece ser, gente. Vamos tentar compensar um pouco. Vocês que já estavam aqui... Precisamos descansar para repor nossas forças. Não sei se vocês já estavam aqui. Vocês sabem o menos perigoso para a gente ir? Bem, nós não chegamos a explorar a ecognifala. Eu, pelo menos, não cheguei a explorar a região que vem além da... Que vem além da... Esqueci. Que vem além da... Da vila? Da vila. Talvez as pessoas que vivessem aqui explorassem, mas... Bem, elas estão mortas. Talvez o garoto que encontramos, ele possa nos dar respostas melhores. Vamos... É possível. Atracar, fazer os cuidados da mãe dele, e... Enquanto isso, a gente pode fazer algumas perguntas para o menino. Bem, descansem esta noite, vocês. Vocês parecem estar bastante cansados. Deve ser exaustivo, lutar contra todos esses mortos vivos. Descansem e se preparem, pois amanhã vocês partem para a próxima missão de vocês. Vocês terão em torno de... Cinco dias, para explorar o máximo que vocês puderem dessa raza em volta. Façam... Usem bem o tempo de vocês. Em cinco dias, vamos ficar sem comida. Então, vocês precisam voltar antes disso. Senão, teremos que começar a racionar comida. E isso pode rebalar o ânimo da tripulação. E pode acabar... Um ano era ruim. Já estive mais de um barco montinado, por falta de alimento. Não se preocupou, porque eu sou um bom caçador. É, eu falo baixinho. Entre o grupo. Mais de um. Isso precisa muito saber a verdade dela de ser capitão. Talvez ela não fosse você capitão nos outros barcos que eu montinado. Segundo ele, aquele seu espírito do pirata dá uma cotovelada assim. Mais de um. É. Mafaguete. Beleza. Agora são, mais ou menos, agora? Agora, deve ser finalzinho da tarde. Ó. Hoje vocês estão no dia 30 de calor, né? Que é um dos meses do verão aqui do mundo. E tá bastante quente, né? 24 graus, é o máximo. Tá no finalzinho da tarde. Mais um pouquinho e já começa a enoitecer. Eles ficaram o dia inteiro lá explorando praticamente a vila. Vocês querem fazer alguma coisa? Querem conversar com alguém? Lembrando que vocês... Ah, outra coisa. Todo mundo que voltou de lá da missão, né? Ganhou mil créditos. Então, todos vocês têm mil créditos. Todos vocês que voltaram na missão. O que são esses mil créditos? É dinheiro que vocês podem trocar por serviços aqui do bar. Então, anotem lá. Mil moedas de ouro para simplificar a vida de vocês. Por enquanto. Isso é toal, né? Isso, isso. Anotem lá. Todo mundo menos o Ictelian que acabou de entrar. Ele não ganhou essas mil moedas de ouro. Uma coisa que eu acho impressionante é o preço de um arco composto em D&D. É caro demais. É caro. Pode falar, Hebert. O Sangue Odele vai fazer uma... Usar sua oratória para recontar as aventuras que eles tiveram na vila para a tripulação e com os passageiros. Vai fazer aquela performance absurda, assim. Isso aí. Pelo menos tentar. Quer ganhar um dinheiro com isso? Não, não. É só mesmo para entreter todo mundo e elevar a moral de eu falando como... Contar de uma maneira positiva e antecipar os perigos para todo mundo. Beleza, beleza. Eu quero voltar para a cidade e dar uma olhada naquela urna de cinza que eles encontraram para ver se eu posso descobrir mais alguma coisa sobre ela. Beleza. Olha, provavelmente um grupo grande de pessoas te acompanha, tá? Outras pessoas da tripulação seguem com você até lá. E eles meio que guardam a urna, assim, num baú, basicamente, e tal, meio que selado e tal, para ninguém conseguir tocar nele sem permissão. Mas você descobrir a urna, você tem permissão para ir lá sem muitos problemas. Sangue Odele, as pessoas ficam bastante encantadas, né, com a sua performance, contando as histórias, a sua aventura. Elas ficam especialmente horrorizadas com a ideia do zumbi morto-vivo que a pessoa encontrou. Tipo, é um zumbi morto-vivo que a pessoa encontrou. Eu estava pensando do jeito otimista. Então atacamos ele e ele foi derrotado. Então ele explodiu e soltou doença em todos. É, agora o Sangue Odele não viu esses zumbis. Ah, mas os espíritos do Sangue Odele viram. E eles contaram para você depois. Então eu só estou bastante empolgado com aquilo. Bem, a urna. Tem mais dela uma urna aqui ainda? Devo ter. Tipo, vocês descobriram a urna? Eu mostrei a urna para vocês no último jogo. Eu não lembro dessa imagem. Eu acho que eu não mostrei a urna para vocês no último jogo. A urna é essa aqui. Não mostrei. É que eu acho que vocês não entraram lá dentro para pegar a urna, na verdade. Vocês apenas... É. Bem, a urna é essa aqui, tá? Deixa eu colocar aqui dentro. Tipo, ela estava dentro dessa casa aqui, basicamente. No mesmo local dela. Aqui. E é essa aqui, a urna. Tipo, ela tem uma tampa que abre em cima, né? Tipo, você pode perceber aqui. E essa tampa, aparentemente, estava selada. Ela não estava selada originalmente com barro, com cera, qualquer coisa do tipo. Ela estava selada por alguma coisa arcana, alguma magia. Tem um psiliptação em volta dela. Com runas escritas em uma língua que parece dracônico. Você fala dracônico? Peraí, deixa eu ver. Eu não falo, mas o meu sentido inimigo-pregleto treme. Tipo, vocês reconhecem. Ah, eu falo. Eu falo. Dracônico aqui, ó. Vocês reconhecem que são runas dracônicas, tá? Vocês não conseguem exatamente ler o que está escrito, porque não é exatamente dracônico. É uma, como eu posso dizer, é uma outra língua que usa o mesmo alfabeto. Tipo, o inglês e o português. Usam os mesmos caracteres, né? Mas a língua é outra. Então, você só saber os caracteres latinos, você não consegue... Só com o jeito que está escrito. Mas você consegue ter uma noção de o que são palavras, o que são coisas aí formando. E é uma magia que selava essa orbe. Aparentemente, essa magia foi rompida. Você não sabe como isso foi acontecendo exatamente. E quando foi rompida, a tampa ficou completamente removível. Era fácil de tirar. Aí, ao tirar a tampa, espalhou as cinzas para tudo quanto é local. Você vai abrir a urna novamente? Para examiná-la? Não. Não, por exemplo, não. Tem algum teste que posso fazer para determinar se ainda pode fazer alguma coisa ruim? Olha, você tem a detectar magia, não tem? Acho que sim. É a magia de nível 0. Você deve ter, provavelmente. Faz um teste de... Válogia Arcane. Conhecimento arcano. Ok. Estão examinando essa urna ali, tipo, exposta para todo mundo ver? Eu estou vendo ela? Se você foi com ele, você está. Se você foi... Você deve ter ido. Você não estava falando barco, né? Então, você deve ter acompanhado a expedição para recolher a urna, provavelmente. Já que você está descansado. Outras do pessoal não está necessariamente descansado. Então, você deve estar aí com ele, vendo a urna junto com mais alguns outros soldados e tal. Vou me aproximar e fazer um conhecimento arcano também. Já fiz. Nossa. Olha, Alder. Tipo, só de olhar a urna e tal, examinar as auras mágicas de volta dela, você não consegue dizer se ela é perigosa ou não. Já você, Ecterian. Você consegue estudar a aura mágica que envolve a urna, sabe? Você consegue, tipo, analisar todas as ondas arcanas que ela emite, assim. Você começa a analisar eles e tem a seguinte sacada. Tipo, essa urna, para fazer tudo o que ela fez, né? Tipo, transformar a cidade inteira em zumbis. Ela devia ser muito poderosa. Ela devia ter muita magia dentro dela. Atualmente, ela emite uma aura necromântica muito fraca. Quase imperceptível, sabe? Só você com o seu conhecimento apurado de magia e sua percepção conseguiram perceber que tinha uma aura de magia aí. Então, provavelmente, ela ainda assim pode fazer novas pessoas. Mas não vai chegar nem de perto ao que ela fez aqui inicialmente, porque ela está muito enfraquecida. Ahm... Vocês já abriram essa urna? Não. A gente só encontrou ela. Foi o ato de abrir a urna que fez com que todos virassem mortos-vias. Mas vocês, juntos, abrindo ela, isso não aconteceu. A gente não abriu. Justamente porque a gente não sabe como lidar com isso. Eu acho melhor manter ela fechada, pois eu estou percebendo que ela emite uma aura necromântica fraca, mas por dentro. Então, acho melhor manter ela fechada. O que me estranha é como o ser humano mágico foi rompido. É quase como se... Eu não sei se foi por terem retirado a urna da ruína ou se alguma outra força externa fez isso. Mas eu duvido que tenha sido feito para as pessoas no virarejo. Eu não acho como vi alguém aqui com poder mágico para fazer uma coisa dessa. Tipo... Pode rolar outro no lado de Arken. É o quê? Outro no lado de Arken. Eu tenho conhecimento Arcano. De novo? É, pode rolar outro. Ok. Qual que é uma série? Qualquer um que pode rolar. Eu posso rolar de novo também? Pode, pode. É outra coisa que vocês estão analisando. Eles não estão analisando a aura dela, mas tentando entender um pouco sobre como funciona. Olha... Todos vocês aí sabem um pouco sobre como... O Equitério talvez não. Mas tanto o Segundo Alder quanto o Alder sabem que magias eventualmente enfraquecem. Então talvez o selo mágico que selava essa urna, e tipo, provavelmente isso foi feito há milhares de anos atrás. Talvez a magia tivesse enfraquecido por conta própria, sabe? De maneira que foi fácil quebrar o selo mágico sem muitos problemas. Quando ele foi feito, ele devia ser muito poderoso. Mas ao longo dos anos aí, as eras foram passando e a magia foi se desgastando. A ponto de que chegou um momento em que apenas uma pessoa com a própria mão poderia ser capaz de codar a tampa e abrir a urna, sabe? A negligência e o tempo fizeram com que a urna perdesse a potência mágica que ela tinha. Pra que... Agora a questão é... Agora é saber descobrir o que tinha dentro dessa urna. Porque uma coisa dessa não deve ter sido fácil de imaginar. Deus me livre de encontrar o que criou isso. Eu acho que a resposta mais precisa encontraremos explorando essa terra. Acho que não é mais nada que podemos fazer no momento. Verdade. Bem, vocês vão voltar para o avião, vou deixar... Aonde vai ser levada para o barco, por causa de segurança, tá? Ela vai ser mantida no porão de uma casa e sub-vigilância de alguns soldados. É uma boa ideia. Os soldados são confiáveis, né? Não tem nada de... São soldados da expedição, soldados que obedecem a lúmia, tecnicamente. É, mas... É melhor avisar os... É melhor eles ficando do lado de fora da casa. Sabe se lá, mas o que pode acontecer. Eles obedecem essa ordem. E vocês voltam para o barco. Tipo, lá no barco, né? Vocês notam uma questão importante. Vocês não estão, digamos assim, comendo... Grandes banquetes que vocês esperariam por terem voltado a uma missão dessa. Vocês comeram grandes banquetes quase que a viagem inteira, sabe? Vocês comeram bem na viagem. Vocês eram heróis e tal. A comida que você vida hoje foi muito mais... Simples, sabe? Humilde. A porção de... Nossa senhora, minha câmera ficou grande. A porção de... De comida foi bem reduzida. Vocês imaginam que é porque os suprimentos estão acabando. Vocês tinham suprimentos para a viagem inteira e mais alguns dias aqui, né? De barriga. Mas a ideia era chegar aqui e ser recebidos pelas pessoas aqui e bem cuidados e tal. Mas como isso não deu certo, tem que começar um racionamento rápido de comida aí até vocês voltarem com mais comida para o pessoal daqui a alguns dias. E vocês estão aí. Comendo e tal, felizes. A única coisa que a Lúmia não faz questão de economizar é bebida. Porque se acabar a cerveja, tem água. Aí. Basicamente. E ela chega para vocês assim, meio enebriada pelos efeitos alcoólicos. Coloca as mãos assim nas costas de voz e fala Meus amigos! Olá. Temos uma tarefa muito importante para vocês esta noite. Eu estou gostando. Vejo que você já está preparada já. Ah, eu já estou muito preparada. Acho que vocês deveriam se preparar também. E qual seria a tarefa? Ah, teremos uma pequena competição. E o vencedor desta competição irá ter uma honra muito grande. O que me dizem? Eu levo as mãos assim. Eu faço aquele memezinho do John Travolta assim para o lado do outro. É, para mim tudo bem. Muito bem, muito bem. Vamos lá então. Ela coloca assim uma garrafa de bebida alcoólica bastante forte nesse meio de vocês. Vamos ver o que aguenta mais. Eita, eu não sou a minha funcionária não. Estou ferrado. Tipo. Eita, coloca lá quatro copinhas, um para cada um de vocês. E ela segue uma dose para cada um de vocês. Bebam, meus amigos. Bebam. Olha para todo mundo. Lá vai o elfo. E beba. Vai o elfo passar vergonha. Obrigado, mas eu passo. Tem certeza? É uma honra muito grande, Alder. Você vai inserir nesta competição. Um conselho. A última coisa que você quer é um zoete de magia bíbado. Vai por mim. Ok. E você, sangue do Lê, irá provar? Sangue do Lê, não consome álcool sem o espírito alcoólica. Muito bem. Isso existe. A disputa fica entre o Tabor e o Icterian. Beleza. Vocês bebem o primeiro copo tranquilamente e aguentam. Então vocês conseguem tomar o primeiro copo sem o Taborinho. Parabéns. Isso aí é muito bem. Vamos para o Cigão do Copo agora. Ela vai lá e coloca mais um pouquinho em cada um de vocês. Respira o fundo. Dou um apoto e bebo novamente. E vocês conseguem tomar assim e aguentam. Vocês são muito boas nisso. Vocês são excelentes. E ela coloca mais um pouquinho no copo. Vocês são na terceira dose já. Vamos ver o quanto vocês aguentam. Já estamos aqui, né? Cara, Itamor, você tenta tomar a bebida mais um pouquinho. E não aguenta assim. Já joga o copo ao lado. Coloca a cabeça debaixo da mesa e já vomita. Eu acho que temos um vencedor. Olha, ela vai até a sua mão assim, Itamor, segura e levanta. Saudações, é o grande vencedor. As pessoas aplaudem. Levanta aí. Eu levanto na cadeira e levanto a mão também. Você viu umas carregas que estão quebradas. E aí, Itamor. Você terá uma missão muito importante esta noite. Seja boa. Ela puxa assim um mapa de vocês que vocês trouxeram, né? Você será o responsável por escolher o nome. Desde a cidade onde estamos agora, neste porto. Não precisa responder agora. Eu poderia responder agora. Diga. Que tal... Evenwind? Como escreve isso? Evenwind? Então, o nome dessa cidade de vocês aqui, a primeira força de vocês, é Evenwind. Evenwind. E as pessoas aplaudem, assim. Você vê ela pegando uma pena, assim, escrevendo sobre o mapa de vocês. Agora este local está inop. Agora continua a festejar, pessoas. Gente, mas, na geral, quase toda a população do Nauru fica bêbada por conta de ter muita bebida e pouca comida. Vai dar ruim isso aí. Beleza. Vocês querem fazer alguma coisa? Eu comprei lá dez rações, eu não sei se... É, eu vou deixar eles fazendo a festa e dormir, esqueça. As rações que eu comprei diárias eu já gasto, já ou não? Não, não. Não. Vocês querem fazer uma... Pode deixar mentida aí, quando estiver de fora, vocês gastam ela. Mas, se eu quiser comprar alguma coisa, comida é uma boa a comprar, menos que vocês tenham caçado lá fora, pode ser interessante. É... É possível... Eu vou perguntar para o mercador se ele tem algum arco. Melhor. Mercador? Cadê o mercador? Aqui tem o mercador, aqui. Ah, olá, amigo. Eu tenho um arco aqui, sim, que pode ser interessante para você. É. Espero que ele seja da calibragem certa, porque é muito difícil. Não se preocupe, a gente ajusta aqui, coloca uns pesinhos aqui, fica certinho para você. Que arco você quer? Eu queria um arco composto. Mighty, mais quanto? De dois de força. Beleza, eu acho que isso é 300GP. Se não, isso é errado. É. Aí, se tiver, por acaso, obra-prima, eu queria também. Tem, tem qualquer coisa até 1000GP que vocês podem encontrar. Então, tá de boa. Porque coisa além disso, só se alguém fabricar para vocês, né? Que no caso, vocês tenham um anão que faz armas para vocês. Até 1000 tem. Eu vou gastar minha primeira nota. Beleza. Alguém vai dizer que quer comprar mais alguma coisa, o tambor já está aí com o arco novo. Eu tô com o poder. Eu compro alguns itens que eu não tinha. Por exemplo, uma mochila, equipamento de sobrevivência, essas coisas. Beleza. Eu também, e eu queria ver se tem uma espada melhor para dar para o meu idolo. Que espada que ele usa? Espada longa. Você pode encontrar uma espada longa obra-prima para ele. Vai custar 300 e alguma coisa. Não é o ponto que exatamente. É, já está 150. Beleza, então. Uma espada e um kit de sobrevivência para a exploração de amanhã. Espada longa é 315. Kit de sobrevivência. Vamos ver aqui que tem no kit de sobrevivência. Survivor. Fico só de longe, já, com inveja, olhando eles gastar mil peças de ouro, sabe? Ó, o kit de sobrevivência é isso aqui, ó. Tenho dois tipos, o normal e o masterwork. Normal custa 5, vai ser 150. Aí eu vim deles. É interessante esse obra aqui. Acho que eu vou catar um. Quanto custa um deles? 50% de ouro. Meu senhor. Nossa. Faço 2 por 100. Que f... Fala. Aí, tá valendo. É, tá bom. Eu vou pegar. Não. Vou comprar, então, um masterwork pra mim também. Fiquem à vontade. Tem muitos pra vender aqui. Tosse Vardos, eu sabia que vocês iam precisar desse tipo de equipamento aqui. É, Caio, mochila óbvia-prima, você considera? Sim, sim. Aí, então, eu vou comprar uma. Você sabe o que tem preço ali, eu não sei de cabeça. Não, cara. Você pega a GP. É, eu sei mesmo. E se tiver poção de cura, eu vou pegar duas, porque da última sessão eu gastei a minha. Tem, tem sim. Pode comprar. Quanto é que é? 50p? 50p. Vocês, tecnicamente, a gente fazia essas coisas pra vocês, mas... Se tiver um alquimista, eu posso castar. Agora, eu não tenho fit. Eu não lembro. Tinha pessoas que faziam essas coisas aí. Eu não lembro como que é. Já tem. Porque, tecnicamente, vocês vão inventar a economia, sabe? Essa aqui é só no comecinho pra vocês terem alguma coisa pra fazer, mas... Depois vocês vão cobrar as preços de vocês, que logo estabelecer as preços de vocês, as coisas aqui. Cada um tem que ter um negócio, digamos assim. Pronto, tenho. Beleza. Compraram tudo, tem que comprar? Uhum. Sim. Beleza. Vocês dormem, acordam no outro dia. E estão revigorados, né? As pessoas estavam cansadas, agora estão descansadas. Tipo, tem equipamentos novos, mochilas novas, né? Kit de supervivência, espadas novas, arcos novos. E o Icterian, que não tem nada novo. Apenas continua com as coisas que ele tinha antes. Ele fica com a invagia de vocês. E aí, no barco, né? Vocês saem da conta de vocês e vocês encontram o Tassio, o garotinho que vocês encontraram na vila, conversando com as pessoas aqui, né? Os, 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 os subordinados, né? Da Incogni. Sobretudo, o Peter, que é este cara aqui que ajuda ela. Então, garoto. Coxa, tudo isso que você sabe sobre a vila. Eu não sei muito, senhor. As pessoas exploravam e eu ficava apenas na vila cuidando das coisas. Eu não saía para explorar. Você sabe o que tem nas ruínas? Não sei, senhor. Eu sei apenas que eles encontram nas ruínas há um mês atrás e começam a explorar. Parece que o lugar é bastante grande, sabe? Que eles exploravam uma sala, duas salas por dia e voltavam. Eu não sei, parece realmente gigantesco aquele complexo. Hum, ok. E, existiam mais pessoas na vila? Porque com todos os corpos, e aparentemente nem todas as pessoas que morreram e estavam lá. Então, algumas pessoas, depois que viraram, como posso dizer, mortos-vivos, fugiram da cidade e se espalharam pela floresta. Às vezes, encontrei alguns deles zanzando para lá e para cá ainda. Hum, entendo, entendo. Ah, exploradores, ele era para vocês. Tem alguma pergunta ao garoto? Tassio, oi. Tassio, oi. Tassio, oi. Tassio, oi. Tassio, oi. Tassio, oi. Eu queria tirar a primeira dúvida. Quanto tempo de viagem até as ruínas e até as minas? Você tem alguma noção de quanto tempo era que eles demoravam para ir e voltar? Agora eu tenho que usar um pequeno cálculo que eu não sei. Mas eu te falo. É o menino puxa o ábaco. Vocês fizeram perguntas que eu não sei dizer. Olha, deixa eu ver aqui. Só isso? Parece que está um pouco. Um mês. Deixa eu ver aqui. Não entendo. Isso aqui não é a regra de movimentação do profile? Não? Vou seguir essa regra aqui. Não é a que eu costumo usar, mas... Ah, é de quadrada essa aqui. Entendi. Não é o que eu quero. Eu quero a normal. Não é o que eu quero a normal. Eu estou quase... Quer saber? Se eu não achar aqui, eu vou... É, eu vou. Não, você pode dizer... Não precisa ser agora. Pode ir falar depois. Não, mas eu vou te dizer aqui. Eu acho que eu estou achando aqui, mais ou menos lá. Eles demoravam em torno de quatro dias para ele voltar de cada um dos locais. Não é tão longe assim. E você conhece algum lugar na redondeza onde a gente passa a conseguir recursos? Água, comida, esse tipo de coisa? Bem, tem um rio que passa na cidade. A água dele é doce. Os pons é brava de lá. Comida, os caçadores costumavam entrar na floresta e caçar. Mas eu não sei onde fica exatamente isso, não. A galera que viaja a pé, olha o cavalo. Não tem cavalo aqui nesse local. Tem alguns cavalos que vocês trouxeram com vocês, sabe? Mas tem alguns cavalos só. Dá uma velocidade rápida. Ah, não. Que ele montaria. Então provavelmente vai montar as próprias aqui de vocês, eventualmente. O cara aqui, que estava no grupo, fala... Bem, exploradores. Ah, preparamos para vocês duas carroças lá fora. Vocês levarão basicamente quase todos os cavalos que temos conosco. As carroças vocês utilizaram para carregar os suprimentos. Não são muito rápidas, pois são carroças pesadas. Mas vocês utilizarão elas para encher de suprimentos aí dentro. Vocês têm cinco dias para parar de voltar. Não demore mais do que isso. Pelo amor de Lúmia. Não se preocupe. Muito obrigado. Chegaremos a tempo. Vocês saem do barco, chegam na nossa cidade. E tem lá umas duas carroças, puxando por quatro cavalos. Cavalos grandes, aqueles cavalos enormes, peludos, sabe? Para puxar carga mesmo. E vocês estão aqui, nessa bandeirinha. Para onde vocês querem ir. O que vocês acham das ruínas cinzentas? Não, vocês vão explorar a região em busca de suprimentos. Vocês não vão nos locais específicos. Vamos, por enquanto, seguir o rio. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante pelo rio. É muito interessante. O rio... Beleza. Então, vocês vão subir um quadrado aqui. É isso? Um hexágono. Um hexágono. Beleza. Então, cada mudança de hexágono aqui é mais ou menos duas horas de caminhada. Certo? Então, hoje é dia 31 de calor. O dia começou bem com uma chuva muito forte. Uma thunderstorm, assim. Que pegou vocês desprevenidos. É dormidos de estrelas já, com tempestades. Então, já começa um dia um pouco complicado. Acho que eu tenho uns com tempestades aqui. E é mais. Cadê? Pode ser esse aqui. O dia já começou com uma chuva. Enquanto vocês exploram. Opa, 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 opa. Agradecer aqui ao Skylover por mais um mês de subscardo com a gente. Obrigadão aí. Valeu. E parabéns ao Fael, que é o aniversário dele. Muito obrigado aí. Nós faremos parabéns mais pra frente. Valeu aí. Obrigadão. Lembrando que você também tem que jogar com a gente, viu? Se eu nunca... Se... Me fala. Se... Escrever. Se... Se... Buscou sobre isso, mas pode jogar com a gente. Olha aí no quadrinho como funcionam as regras. Vai ser direito a participar da campanha também. Beleza. E vocês... Essa música tá muito feliz, né? Pra ser uma chuva. Tá tão agradável. Dá pra dormir com ela. E vocês seguem o caminho por duas horas de chuva. Agora, pessoal do chat, vou pedir pra vocês falarem em alto ou baixo. Não importa se vai ser alto ou vai ser baixo. O que importa é o descendo, tá? Então, olhem pra mim em alto ou baixo, pra ver o que essa galera encontrou aqui. Beleza. O Antrax falou um 40. Cara, nesse primeiro quadrado aí, vocês gastaram duas horas andando por ele. Mas vocês não encontraram nada de útil. Cara, encontraram um fungo de alimento em abundância. Não encontraram uma terapia em abundância. Se vocês quiserem, vocês podem gastar duas horas, tipo, pra cortar um pouco de madeira aí. Um pouco, sabe? Tem um pouco de árvores aí, mas não foi um local exatamente muito abundante em nada. Como ele é muito perto da cidade, acho que não vale muito a pena. É algo que a gente poderia fazer até na volta. Beleza. Então, ó, deixa eu marcar o horário de beleza aqui. Vocês começaram às 8 da manhã, tá? Agora são 10 da manhã. Só nas duas horas, essa primeira caminhada. Vou pedir pro chat colar um alto ou baixo, porque vocês já tem encontros aleatórios, novamente. Vamos lá. Beleza, o Antrax se rolou um alto e rolou um 96. Obrigado, Antrax. Eu só queria agradecer. Agora sim. Fazer outro personagem já. Então, até abrir o livro de encontros aleatórios, porque eu não sei o que vai rolar aqui, não. Aí tá lá. Role de novo, para você subir uma categoria da tabela. Não, quem vai rolar a criatura são vocês, né? O Antrax falou assim, teve. Teve. A chance de ter era, acho que 30%. Deu. Agora, podem dar 100 pra mim, fazendo um favor. Para ver o que vocês vão enxergar. Agora, pode ser vocês mesmo aqui. Eu não quero, não. Não tenho a responsabilidade. Tá medo? Hum. Ah! Homem. Para sério. Isso é engraçado, cara. Deixa eu procurar aqui. Um e um B100, né? Eu estou reaproveitando uma tabela de uma aventura. A primeira é de Serpent's Pool. Precisa com adaptações, é claro, porque lá tem um chupacaba voador. Eu não sei se vocês vão enfrentar um chupacaba voador aqui. Então, mas é basicamente a tabela de lá. Que eu estou usando. Ok. Dados. RPG. Beleza. Vocês estavam caminhando aí, rentes ao rio. Procurando qualquer coisa interessante aí. Não encontrar nada de interessante por enquanto. Até que vocês se deparam com um movimento na grama logo perto de vocês, sabe? Perto do rio. Estão andando aí e vocês veem a grama antes de você se mexer assim de maneira bastante abrupta. E aí, você está chiando. Estou chiando? Muito. Um Pokémon selvagem aparece. Joga Pokkappé. Mais alguém me vê chiando? Não. 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 O solfox. Não. Agora parou. Mais alguém me vê chiando? Não. Não. É a chuva. É a chuva. É a chuva que está tocando. Não é não. Rafael, você me ouve chiando, você quer dizer, na verdade? Eu acho que deve ser a chuva mesmo. Beleza. Fala que chove aí em Sergipe? Tá com som de cachorra? Você já viu que eu estou chiando? É que ele colocou um som de chuva para começar a chuva. Beleza. Falta o Sengordelê, né? Sengordelê, Sengordelê, Sengordelê. Falta o quê? O Alder, você anda com o seu Eidolon Conjurado? Eu sim. Fala. Beleza. E vocês veem lá a graminha de vocês se movimentando assim de maneira abrupta, sabe? O que vocês fazem? Puxa o arco e... Tenta observar para ver o que é logo. Me esconda atrás, eu vou puxar minha espada bastada também. Vocês ouvem barulhos e sentem de lá, sabe? Alto! É conhecimento natureza para tentar identificar. Pode falar. Eu vou ver se tem alguns rastros e pegadas para eu tentar identificar o que é. Se tiver dentro do caso. É conhecimento natureza também, você pode examinar as pegadas. Sengordelê, quando o barulho que você ouve parecem ratos. Mas para estar aumentando aquele arbusto, que é um arbusto grande, de maneira tão abrupta, ou são ratos muito grandes ou são muito ratos. Tamor, você examina as pegadas que você encontrou e pelo tamanho das pegadas parecem ratos artroses. Ratos com artroses? Eu sigo reclamando as costas. Cuidado pessoal, são aparentemente ratos artroses. Comida! Comida! Aqui na frente. Aqui? Eu pinguei, você viu? Aqui, olha. Agora eu vi. Se eu fazer um adestrar animais, eu consigo entender de certa forma o meu coro, tipo você mandar ele para ir ali. Como assim? Entendi, você mandar ele para ir ali? É, ele ver o que passar mais ou menos o que seria. Olha, ele não consegue porque ele é apenas um pet, ele não tem exatamente o conhecimento deles tão grande assim. Tipo, ele não é um animal company, nenhum tipo. Ele é apenas um pet mesmo. Você tem que definir quais os truques ele sabe fazer também. Tipo, tem uma série de truques que você pode treinar ele para fazer. Provavelmente ele tem dois de inteligência. Ele vai ali para saber seis truques. Depois você olha aqui em Handle Animal e define quais são os seis truques que ele sabe. Ou então você treina ele para uma coisa específica. Aí você tem que fazer o teste e treinar o que ele vai fazer. Mas tipo, ele não consegue te passar nada, porque ele é só um animal. Ele não é inteligente o bastante para conseguir ir lá e entender alguma coisa, sabe? Não é uma besta mágica, não tem nada. Ele pode chegar lá e atacar, provavelmente, se ele ver que é um rato que ele pode comer, sabe? Se for um rato que ele não pode comer, talvez ele volte. Sangu Deler tem o poder dos espíritos animais. Sangu Deler pode tentar conversar com animais. Que tipo de coisa que você não espera acontecer? Pode falar, vai lá, Sangu Deler. Não, na verdade é porque eu tenho um feat chamado Wildly. Que me dá Wild Empathy igual a um Grudon Runner. Aí eu vou só tentar uma diplomacia, na verdade, mas só quando a gente encontrar mesmo. Eu achando que você vai usar Speak with Animal pra você usar com os ratos, cara, por um instante. Eventualmente farei, mas agora ainda não. Você quer tentar fazer Wild Empathy igual a eles? É, porque se a gente domar os ratos atrás, eles podem criar e usar pra fazer comida como se fosse uma sapivara. Eu já comi linguiça de capivara, provo. Você pode tentar então, você pode ir lá na frente e tentar conversar com os ratos. Beleza. Tá, vai lá na frente, vai lá na frente. Beleza. Os ratos, inicialmente, eu acho que eles estavam indiferentes pra você. Eu acho que você não conseguiu domá-los exatamente, não. Eu acho um teste muito difícil de passar, cara. Particularmente. Eu acho muito difícil. Eu sei, mas é... É legal, é legal. Mas eu acho muito difícil. Nível baixo você palpente, sabe? Ah, mas eu tiro 4 também, né? Tá, tudo bem. Cara, você chegou aí e ficou fazendo barulho estranho pros ratos... Eles aparentemente não gostaram muito. E você olha agora com mais calma pra eles, e você percebe uma carcaça de alguma coisa que eles estão comendo ali, Sangudelê. Tipo, pelo seu conhecimento de como animais funcionam, eles acham que estão querendo roubar a comida deles. Eles ficam muito bravos, e eles falam em iniciativa. Sangudelê se deu mal. Sangudelê tá doente. Nossa, não. Podem rolar iniciativa, ou não. Iniciativa pro Moral não é pra nada. Então agora é aquela clássica batalha de matar ratos. Todo jogo tem uma dessas. É, em nível baixo é a de roda. Beleza, pra rolar iniciativa, essa rolou, não sei se sabe rolar em retém, beleza. Quem não rolou ainda foi o Alder e o Tyrael. Clica no seu token e clique em iniciativa. É se clicar no token pra fazer isso. Clica no token e lá em cima tem botão iniciativa. Que aparece lá em cima. Isso. Beleza. Primeiro a agir é o Dary Hat 6. E ele vai correr em sua direção, Sangudelê. E ele chega até aqui. Mas ele deu o bambu e não foi nem coisa nada. Tem um rato olhando pra você, um cara de mal, querendo morder o seu joelho. Agora é o rato 4. Acho que eu consigo chegar até você, 4-4. Cara, o rato 4 vai correr na sua direção. Tipo, você vê eles aparecendo assim, na grama alta aqui e reaparecendo na sua frente. Ele chega e te morde. Onze, você pega? Não. E você, tipo, ele morde a sua canela, mas pega numa parte que não... Não sei se é armadura na canela, pra falar a verdade. Acho que não, né? Não, o Sangudelê usa um sobretudo blindado. Beleza, ele morde a sua sobretudo. O rato roeu a roupa de Sangudelê. Ah, vira aí, Red Home. O rato 3, acho que ele só corre até você, mas ele não consegue tacar porque tem gente na frente. Só vê aí, Sangudelê. Sangudelê dá uma recuada básica. Aliados, o Sangudelê está sob ataque pesado. É, dá um passo pra trás e saco minha lança. Espeto de rato. Espetão. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Beleza. Aliados, guerreiros, andaram sobre esses campos e enfrentaram as mais esferas com o poder dos espíritos ao seu lado. Uso, conto uma história e uso minha performance do historiador, do contador de histórias e dou mais inspirar coragem também. Beleza, se sentem inspirados pela proeza de Sangudelê e pelas suas histórias. Mas tem mais um ataque dano. Tamor, sua vez. Eu vou atirar neles com o rapid shot e defensivamente. Rapaz? Só pra garanteir. Vamos lá, ofensas. Rapid shot. Então vai estar o valor com... O que sair vai estar com menos 4. Beleza. Então vocês veem o Tamor colocar duas flechas no arco dele e disparar contra os ratos, cara. A primeira você acerta em cheio no rato, trespassa ele, a flecha atravessa o corpo dele e se esperneia, assim, imprensado pela flecha. A outra vai passar longe. Passa bem longe. Ok. Alder, sua vez. Qual a distância máxima que eu posso me movimentar? Você anda 30 feets. Por turno. Você pode andar duas vezes, andando 60. Ok, peraí. Eu vou me mover aqui pra perto do sanguinho dele. E vou usar a magia... E vou usar a magia... Qual a magia? A magia de nível 1, Grease. Área escorregadinha. Beleza. Na área desses dois bichinhos aqui pra derrubar eles. Quais bichinhos? Eu não vi. Esses da frente de você? Estão juntos aqui. Faz, os dois aqui. Esses aqui? É, esses aí. Beleza. Então, uau. Pode ser. Quer escrever? O que você vai fazer? Me entendi. Você vai fazer essa magia aqui, ó. Beleza. Então, você anda até ali. Né? Tipo, começa a conjurar palavras arcanas, assim. E em cima do status vai surgindo uma bola negra, assim, sabe? Meio borrachuda. E ela cai no chão, assim, e pum, imunda o chão de líquido gosmento. Eles são reflexos pra não cair agora? Ou só quando eles andarem? Não lembro. Por isso que você não tá aqui, menino? Aí que o jogo pula o seu turno. Ahn... Maluco? Tô tentando ler o negócio. Vou terminar aqui, meu turno. Fazer só isso, meu Deus. Beleza. Ela só vai fazer um teste de reflexo pra não cair. Beleza. Então, os ratos vão fazer um teste de reflexo pra não cair. Vamos ver se você derruba os ratos. Cara, aí os ratos escorregam na escorregadia. Tô sem dois ratos no chão, hein. Beleza. Rato número dois. Na verdade, desculpa, mas eu olhei aqui. Pra andar, você tem que fazer um teste de acrobacia. Pra evitar caída de reflexo. É, na área que eles entraram, né, as caturas na área foi um teste de reflexo. Se elas não passarem, elas caem. Aí, pra andar na área, tem que fazer acrobacias pra não cair de novo. Só se caíram aqui os dois. Este aqui... Bem, este aqui vai correr até mais que ele pode até aqui. Ecterion, sua vez. Eu tô com a minha espada bastarda na mão que eu puxei antes. Eu... Eu venho até aqui e falo... Cuidado do sangue dali. Botei com a minha bastarda nesse rato. Vocês estão vendo uma cena, assim, completamente over... Overkill, cara. Eu tenho um rato no chão, sendo esmagado por uma espada bastarda, tomando 14 de dano. Eu vi... ZAFT! Você esmaga o rato. Tipo, ele tava no chão, ele tripou no CA. Ainda bem, isso seria errado. Porque a doeste rolou ali. Mas você chega aqui e esmaga o rato com a espada bastarda. E voa tripas de rato com outro tempo até lá. Rato 1. Rato 1 apenas anda até aqui. Rato 5. Rato 5 anda até aqui. Tyrell. Beleza, eu vou ver o Tyrell. Pera, já vi a descansar. É, dá. Vou ver o Tyrell até próximo desses dois aqui. E lançar um ataque no que tá na minha frente, com a espada longa agora. Você comprou a espada longa-prima? Comprei e dei pra ele. Eu falei que ia comprar. Eu acho que não tá marcada na ficha, eu vou dar um marco aqui, pode deixar. Ok. Pode mandar bala. Ah, vai. Se você colocar no seu token, ele deve ter lá. Cara, aí você desce o golpe certeiro da espada que corta assim a parte de cima do rato, sabe? Você divide ele em dois. Foi o rato 2 ou o rato 5? Qual você atacou? O que tá na minha frente? Eu acho que é o 2. Acho que é o 2, né? Não gosto de se eu não conseguir acertar, tem razão. Você, tipo, acaba com o rato, ele me lê em dois. Roda o turno, rato 6. Rato 6 está morto. Rato 4. O rato 4 se levanta, aqui no Greasy, sabe? E dá uma volta, assim, todo slameado. E agora o rato vai rolar acrobatic. Mas o rato, ele é pequenininho, sabe? Ele consegue, tipo, andar devagarzinho, assim, deslizar. E ele anda até aqui, basicamente. E ataca você. Kiterian. Ele vem e tenta morder o seu joelho. 10 não te pega, não, né? Beleza. Então ele tenta te morder, assim, mas ele não consegue acertar sua perna. Você pula pro lado. Rato 3. Você tá morto. Sangue do Ele, sua vez. Certo. Sangue do Ele para as histórias, encerrando a performance do Barba. E ataca com a lança. O rato que tá logo na frente dele. É a lança curta ou é a lança longa? Eu só tenho a longa. Você tem que dar um passo pra trás, eu acho. Ah, peraí. Beleza. Então você dá um passo pro lado, assim, pra conseguir pegar o ângulo melhor. E crava a sua lança no rato. A performance contra o turno ainda? Hã? A performance contra o turno ainda ou acabou? Não, acabou. Eu não tenho o lingerie em performance. Beleza. Porque o rato tem 5 de vida, exatos. Deixou ele com 0. Tá capengando. Tudo capengando, mas ainda respirando. Tamoro, sua vez. Beleza. Eu dou um passo pra cá. E eu vou dar um tiro no rato 5. E um tiro no rato 1. Beleza. Então o Tamoro volta pra trás e faz um disparo de flechas muito louco. Primeiro o rato 5, depois o rato 1. Bem, o rato 5, você atira, mas passa pouca coisa sobre a cabeça dele, sabe? Eu faço de raspão, assim, mas erra ele. Cara, o rato 1, a sua flecha, tipo, caiu pro chão, na sua frente. Você não sabe o que aconteceu. Talvez o ângulo de abertura esse fluxo seja muito alto. Você não consegue me preparar se você, ao mesmo tempo, atirar. Acho. Alders, sua vez. Alders, sua vez. Eu vou dar pra ele a magia da Mage Armor, pra melhorar a defesa dele. Você tem a Madura, Equitéria? Uma Brunéia. Então você sabe que não comba. Tipo, a Mage Armor e outra Madura não comba, pra ficar maior. Então provavelmente a magia seria meio desperdiçada, se você usar nele. Ah, tá. E o Sun... Tá bom então, vou pro ataque. Vou pegar o Acid Splash... Atacar nesse Dying Hard Guard. É. O rato tá, às vezes... Sabe, se velhando no chão, ainda vivo, mas muito morto. O Acid Splash é o suficiente pra matar ele, se acertar. É, o Acid Splash, então. É um truque de nível 0. Lá vai. Clica em Offenses, ah, você tem aí. Mas não tem uma rola de ataque, né? Clica em Offenses, lá no seu personagem, no seu token. E aí clica em Ranged. Deve ter o Ranged de ataque aí. Offenses, Ranged... Não tô vendo aqui o Ranged... Ah, peraí, peraí, tá cheio aí, achei, desculpa. Pronto. Vixi, mas você joga o Acid Splash assim, cai do lado do rato. Tsh, você vê a Grimera derretendo. Tsh, você despeita em Acid. Você errou o rato, assim. Tem esse morreu, né? Cuidado aí com esse Acid. Toma... Toma o meu pé, você não tô de bota. Sua vez, Equitéria. Vou acabar com esse aqui. Então, se vocês viram o Overkill, esse é maior ainda. É uma espada bastarda, num rato com zero de vida, e o rato rola pro lado e esquiva do golpe. Eu tenho mais um pra ser pra não ser que acerta. Não dá certo. Eu acho que acabou esse mais um também, que era do final do Ler. Só me enrolar. É, ele parou de cantar. Tá, eu errei o ataque, eu vou vir pra cá, então. Ó, se você se mover tudo isso, você vai tomar um ataque por toda unidade, tá? Você vai se mover bastante. Você vai fazer isso. Beleza, você dá um pulo pro lado, o rato pulando seu pé e morde. Dois não te pegam não, né? Não. Beleza. O apenas foge. O rato vai te morder, mas erra. Beleza, vez o rato 1. O rato 1 tá em dúvida, onde ele vai, sabe? Ele vai lá e... Então, um ele vai no segundo Ler, dois ele vai no Nectane. Caralho, o que eu fiz aqui? Tá, ele vai no segundo Ler. Então, ele vai em cima de você, seu do Ler e te morde. Você pode atacar nele com a sua lança, se você quiser, porque ele entrou na sua área. Você morreu na sua área ameaçada. Herbert. Herbert. Bom. Herbert, não se vá. Não se vá. Sango. Não, não atervou. De qualquer forma. Tá, o rato vem, tenta morder ele e erra. Rato 5. Sai, rato. O rato te mordeu, mas errou no segundo Ler. Rato 5 vai pra cima do Tyrell. Tá aqui, do lado dele. Dá um passo pra frente e morde. E morde o seu Keylon. Quanto é a armadura dele? Eu acho que errei também, mas... Peraí, um minuto. A armadura dele é 17. Se você clicar nele, clica em defensa e skin fala. O rato te mordeu e errou. É a vez dele. Eu vou matar o rato. Vou atacar ele. E você bate com a sua mão de sword, abrapeando o rato e corta ele em dois novamente. Bem, a vez do rato 4. O rato 4 tá muito machucado. Ele tá se matando pra conseguir andar. E ele vai tentar fugir. Então, ele vai tentar fugir, mas ele é um animal, ele é muito esperto. Ele vai se enfiar no arbusto mais próximo que ele vê. Então, ele anda pra cá. Pra cá. E pra cá. Quando ele vem pra cá, já não tem a quantidade de seus, semandolê. Ele sai da história ameaçada. Opa! Peraí que eu tava com... Cara, aí você dá uma leve espetada no rato e ele morre antes de conseguir fazer essa full gun dele. Cai no show imóvel. É só ver, semandolê. Tem apenas o rato 1, vivo. Na sua frente. Então, eu vou dar um passo para trás. E bate na criatura com a sua lança. E você enfia a lança assim, só que você pega só na patinha do rato, sabe? Apenas que a patinha é ali fora, mas ele ainda tá vivo e bem. Amor, sua vez. Ok. Ok. Eu vou dar um tiro no safado. Peraí. Eu esqueci de botar o modificador de força ainda no arco. Então, o que sair vai ser mais 2 de dano. Beleza. Você acerta o rato e trespassa ele com a sua flecha. Ele cai no chão, desguela umas 2 vezes e para de desguelar. E tudo para de se mexer. Alguém está ferido? Ninguém, né? Acho que não. Que bom. É... Eu não sei esses, mas... Sei lá. Isso aí tem doença? Dá para comer? Olha... Olha de nature. Mas você rolou no originator já, né? Viu de pós-ratos. Você sabe que sim. Vinte e pouco. Normalmente, esses ratos carregam doença. Mais do que isso. Esse rato estava comendo alguma coisa. Eles estavam atacando alguma coisa. Alguma carniça. Lá atrás. Vocês sentem cheiro de carniça no Nidilato? Quando eles estavam indo. Eu vou ali para ver. Eu vou aproveitar... Pode falar. Eu ia aproveitar para ir catando minhas flechas. Para ver se alguma... As que eu errei não quebrou. Eu errei 3 tiros. Beleza. Cara... Você olha aí no mato onde os ratos estavam escondidos. Você encontra um corpo humano. Meu Deus. Quando eu vejo, eu já grito. Eu achei um corpo. A percepção nele? Pode falar. Você quer fazer o que exatamente? Ver se eu conheço. Já vi ele lá na cidade. Provavelmente não. Porque na cidade, vocês ficaram muito pouco tempo. Para conhecer qualquer pessoa. Mas, aparentemente, ele já morreu há alguns dias. E ele tem a pele meio cinza. Meio como se ele estivesse sendo transformado de um zumbi, talvez. Você acha que os ratos mataram o zumbi que estavam se alimentando do corpo dele? Chama a galera ali. Ei, olha isso. Venham dar uma olhada. Que delícia. Puxa o corpo mais para fora do matagal. Ah, daqui é o... Você puxa o olho pelo braço, assim, cara. Sai o braço dele. O cheiro está forte. É melhor deixar aí por enquanto. Podemos fazer um intervalo, né? Acho melhor queimar. Eu levanto o meu espírito, o meu símbolo sagrado. E exigio a live essa alma. Faço um gesto sagrado. Pronto. Tá bom. E, tipo, isso responde a sua pergunta sobre se essas coisas podem ter doença, Foxy. Estamos comendo um zumbi. Ok. É melhor não levarmos essas carnes. Vamos seguir adiante. Temos muito aqui para correr ainda. Pode ser usado como adubo. Eu acho que nem como adubo. Vamos seguir a viagem. Vamos seguir a viagem, então. Beleza. Então, vocês continuam a viagem de vocês. Vocês vão querer continuar seguindo o rio? Sim, né? Deixa eu colocar aqui vocês no mapa. Então, vocês avançam mais um hexágono. Nisso se passam mais duas horas. Agora já são meio-dia. E rolem para mim aí no chat um de 100. Podem rolar dois de 100. Eu vou usar dois de 100. Um para o contrato aleatório e um para o que encontrou aqui. Então, pode rolar dois de alto ou baixo aí. Eu vou usar os dois. O Antrax rolou um 25. Preciso de mais uma rolagem. O Agustelos rolou um 99. Obrigado, Agustelos. Então, sim. Teve encontro aleatório. Só vem o Dradão. Sim, se não tirar o Anossauro Rex. Iamos ver o que é. 99 para relaxar. Tirar o Anossauro Rex. Tomara que ficou ruim. Não, o Ternossauro é no 100, cara. O Ternossauro é no 100. Cara, vocês vão andando assim, né? Tipo, seguindo o rio ainda. Se você olhar naquele rio que vocês estavam antes, vocês percebem que ele tinha uma ponte. A ponte não existe, tá? A ponte é apenas uma ilusão de ótica. Mas, vocês vão seguindo o rio. E lá na frente, próximo ao rio, resolvem um barulho estranho. Um... E tá chovendo. E uma claridade, assim, sabe? Tentar, ó... Ver de onde é que tá vindo esse barulho. Você vai tentar se aproximar, vai ir devagar... O que você tem que fazer exatamente? Eu vou ir bem furtivamente. Só chasse para fazer isso aí. Eu só digo... Esperem um instante que eu vou tentar ver o que é esse barulho. Deixa eu fazer uma coisa aqui depois. E se você depois faltar o seu delay. Cadê o seu delay? Aqui. Mandei, mano. Não, eu vou colocar os jogadores aqui. Se não é que tem 20 milhões de NPCs aqui, sabe? Aí até eu achar vocês, demora. Então, só examinar furtivamente o que tem lá na frente. Isso. Ok, dá, né? É o que dá para fazer. Quer que eu jogue? Não, eu tô desabilitando as coisas que tem nesse mapa aqui. Calma. Tá tudo aberto para vocês aqui, né? Eu tô vendo tudo. Beleza. Então, vocês ouvem esse barulho vindo daqui, ó. Parece ser um buraco aqui na frente. Pode rolar. Você vê umas luzes saindo, assim, sabe? Parece uns raios, sabe? Se vocês entendessem o que é da cidade. Parece que parte da tempestade está dentro daquela caverna. E eu vejo o saco de dormir ali, adianta. O saco de mim não existe, é luz angiótica, tá? Você vai indo até lá? É. Eu vou pelo menos... Eu vou ir pelos matos. Pode rolar stealth. Cadê a criatura? Cadê a criatura? Beleza. Eu acho que você passou tranquilamente. Essa criatura não é exatamente muito perceptiva. Eu vou dando a voltinha aqui. Vou tentar... E você regularmente... E você regularmente vê... Rainho, sabe? Saindo de lá. Então, parece que está... E você olha bem para lá, Fox. Uma vespa elétrica. E você vê... Uma criatura muito bizarra. Duas, na verdade. Criaturas muito bizarras. E... Parece ser... Algum tipo... De lagarto. Mas ele parece estar envolto em eletricidade. São dois lagartos, né? E parece que, às vezes, eles meio que se conectam eletricamente e dão esses raios de energia elétrica. Um brilho distante do Pikachu! Pikapi! Parece que eles estão tomando chuva, felizes, vendo os trovões. O que está acontecendo lá em cima? Eu viro para trás para ver se estou sendo observado pelo grupo. Aí eu mando eles se aproximarem furtivamente. Aí você se aproxima da furtividade e se aproxima das criaturas. Vem, sangue dele. Vai dar certo. É melhor eu voltar, né? Ok. Então, o que foi que você viu? Existem lagartos dentro da gruta. Parecem ser lagartos em volta de raios. Mas são pequenos. Não sei se são muito perigosos. Eles têm tamanho, mais ou menos, de um gato. Bem, não sei se são espíritos poderosos. Não parecem ter doenças. Dá para comer no espírito. Será que não é perigoso comer? Vai dar choque na boca. Talvez quando eles estiverem assados, eles param e soltarem raiva. Já vai dar certo, mas não é perigoso. O carnês ainda está tocando. Não deve ser algo muito inteligente para você fazer, né? Também acho. Eles vão querer tentar se afastar dele sem chamar mais atenção? Se pelo menos tivéssemos alguém que tivesse resistência à eletricidade, aí olha assim pra Albert e tira ela É só isso que tu viu, Tamor? Será que eles não estão guardando alguma coisa ali? Eu não consegui ver de onde eu estava Deve ser a casa deles Eles pareciam estar tomando chuvas felizes, observando os raios, sabe? É uma tempestade elétrica que está acontecendo Eu não tenho resistência, mas o Ty-El tem Não, parece ser criaturas pacíficas É curiosidade, vocês sabem que o Shock Elizabeth desde a terceira edição foi feito para ser o Pikachu mesmo, né? Tem a mesma estatística e os mesmos poderes de um Pikachu Só não é um lagar Para não sofrer, né? A Nintendo já é boda da Processe Não, eles tinham o card game da Pokémon e foi claramente uma imagem Tanto é que no livro dos monstros da 3.0, eles tinham um circulozinho vermelho na bochecha igual a Pikachu Hahahaha Sério? Depois eu mando uma foto Acho que mesmo eles parecendo ser pacíficos, vamos ter que tentar passar despercebidos Lembre-se que nós temos uma carroça conosco Que aparentemente é puxada por nós, porque eu não sei se temos cavalos Vocês pegaram praticamente todos os cavalos da expedição para fazer isso E os cavalos? Ah, eles relixam pela primeira vez Aí já é É, porque eu imagino que vocês deixam a carroça para trás e andam Depois vão passar a carroça e vão andando, sabe? Se faz alguma coisa andamos assim Cavalos com piloto automático Hahahaha Melhor os cavalos que eu já vi Eu acho que se o Tamor não viu nada demais, eu acho que não tem porquê a gente ir Não vejo motivos Talvez eles sejam inteligentes, vamos lá tentar conversar com eles Sério? Se vocês quiserem tentar rolar a novidade de Arkane, vocês podem entrar com as criaturas se vocês quiserem E Pikachu Jamile, essas criaturas existem no Velho Mundo também, não é só aqui que elas existem, elas existiam lá também no Velho Mundo O que você sabe sobre elas É que elas costumam Elas não são exatamente agressivas Mas elas são bastante territorialistas, sabe? Se você se aproximar delas próximo da casa delas, é muito possível que ela queira lutar, que ela queira atacar vocês E um desses lagartos não é um perigo Agora quando tem mais de um junto eles conseguem dar uma onda de energia elétrica muito poderosa Tipo, umas SKH muito fortes ali Eles... Nós até podemos passar por eles, mas tem que ser de uma certa distância A gente pode dar uma volta e se aproximar do rio depois Acho que é o melhor isso fazer A gente tenta conversar com eles Eles são inteligentes ou não? Não, eles são animais Eles são de inteligência Tão inteligentes quanto, sei lá, um cachorro Eles podem ser treinados, inclusive Como um cachorro Tem uma experiência do Ash tentando treinar o Pikachu Tomou choque pra caraca Foi na chuva o primeiro episódio Deu ruim Deu ruim Passa uma bicicleta Vocês querem tentar passar por eles sem chamar a atenção? Querem tentar capturá-los Melhor passar sem chamar a atenção Eu não vim com muitas pokebolas hoje Aí faz uma arapuca Com um lado vermelho e outro branco Bota um galinho E... 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 Beleza Vocês vão tentar apenas passar por eles então É isso? Isso Beleza Então... Vocês vão passar pelo cantinho aqui, né? Vou pedir pro pessoal do chat rolar muito alto ou muito baixo pra dar merda Tem que ser muito alto ou muito baixo, tá? Se for só um pouquinho não... Não tá problema Agora se for só um 99 e pedir alto Pode ser que tenha problema Então vamos ver o que vai acontecer Ah... O Antrax pediu alto Enrolou um 2 Não aconteceu nada Basicamente Vocês foram salvos pelo Antrax Obrigado Vocês passam pelo cantinho aí Sem... Sem muitos problemas E atravessam essa parte da floresta E... Essa região também é uma região sem nada interessante Apenas a criatura E... Basicamente a água Tipo... Agora não Um pouco de madeira que é pra coletar Mas não é exatamente uma quantidade razoável Pra valer a pena esperar Vocês podem ver se quiserem Mas não precisa Então as primeiras... Duas... Quatro horas de vocês aqui foram em frutíferas Vamos marcar esse... Esse hexágono com o nome de... Riacho Palette Agora são 14 horas Vocês vão subir mais um quadrado? Mais um hexágono Vamos 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 Beleza Pessoal do chat Rola dois de 100 aí Pra mim ver o que vai acontecer Rasca que número eu faço Beleza Trinta e... Pera aí Perdi Trinta e... Vinte e nove... Vinte e seis... Certo, certo Então tá Beleza Ó Ah... Não Quanto mais Quanto mais Vinte e seis Vocês foram andando aí Próximo ao rio E encontraram O que parece ser uma... Um pequeno bosque Sabe? Um lugar com muitas árvores Altas e... Um tamanho bom para serem cortadas E muito concentradas Se vocês quiserem Vocês podem gastar duas horas Pra colher madeira aí Vocês podem colher Um total de... Um de seis Gudes de madeira Gudes de madeira Gudes de madeira Pra vocês aí Gastando duas horas Vocês podem ficar aí Se vocês quiserem né Um total de... Vamos lá Só tem o suficiente Para tirar uma vez Vocês podem tirar um de seis Gudes de madeira aí Depois acaba Gudes de madeira Daí Vocês querem fazer? Pode ser né Porque na volta A gente volta Para outros Hexágonos Que a gente não explorou Beleza Como vai ser o Approach de vocês Para retirar madeira É um skill challenge Basicamente Vocês tem que falar O que vai fazer E rolar skill equivalente Vocês tem quatro pessoas né Tem que conseguir dois sucessos Para conseguir Extrair a madeira Na verdade Cinco Contando Conta aí Não É personagem Não conta Não conta Seriares Talvez Com conhecimento natureza Ou survival Procurar As melhores Que vai catando Beleza Então você vai rolar Qual dos dois Conhecimento natureza Ou survival E rolar survival Pode rolar survival Pode rolar survival Então O Tamor Tenta procurar As melhores árvores Para conseguir Extrair a madeira Encontra Boas árvores Indica Que vocês cortem Essa e aquela ali A gente precisa O que faz Vou usar as mágicas Para cortar madeira Para usar magia para cortar madeira Mas como você faz isso exatamente? Preparo um feitiço que corte os troncos das asas Mas você tem uma magia que faz isso? Não entendi exatamente o que você quer fazer Não dá muito certo Vou usar... A pediu cada exsagano que a gente explora é um dia? Não São duas horas Ah tá São exsaganos pequenos Não são iguais os de Geekbaker Que são enormes É porque eu não posso passar mais um dia com o espírito do hierofante Aí eu vou deixar de se rir amanhã Que bom Então... Posso usar percepção para tentar encontrar madeira de boa qualidade? Sim Sim Beleza Já é o suficiente Dois testes que vocês precisam para passar nesse Speed Challenge Então vocês basicamente procuram madeira de boa qualidade Encontram madeiras não só de boa qualidade Mas fáceis de extrair O que é importante também Você pode usar madeira boa e tudo extrair não vale a pena E nisso vocês extraem aí Cinco Goods Fael Cinco materiais de madeira Eles extraíram Pode colocar aí na tela Então na stream tem uma pontagem de... O que vocês conseguiram Ao final Isso aqui vai virar BT Então vocês construírem coisas no reino de vocês, tá? Beleza Então vocês gastaram mais duas horas aí Agora são 16 horas Vocês têm mais ou menos duas horas antes de começar a escurecer O que vocês fazem? O que vocês fazem? Vou deixar um lugar para acampar melhor Vocês podem explorar mais um pouco ou começar a preparar acampamento O que vocês preferem fazer? O que horas você disse que é? Agora não Agora são 4 da tarde O que vocês fazem? Nós vamos explorar mais duas horas antes de começar a escurecer Ah Pode falar, Foxy Acho que dá Eu vou dar uma ultima atrai antes de descansar Então vocês avançam mais um verságono Pessoal do chat, pode rolar pra mim 3d100 Vamos ver o que acontece Beleza Olha Eu acho que não teve encontro aleatório dessa vez Mas o Otrax falou quanto? Rolou um 72 72 Cara, vocês estão andando assim Vocês estão um pouco de fome Vocês estão andando desde a manhã fazendo poucas pausas Comer alguma ração de viagem Quando vocês entram Numa região florestal Cheia Muito cheia De árvores frutifras Vocês veem uma quantidade enorme de frutas que vocês não conhecem São frutas que vocês não combinam de falar antes Mas está na cara Aquelas frutas meio esvediadas grandes Aquelas frutas meio amareladas Com uma casca estranha espinhos Cara, isso parece ser uma grande Um grande pomar, digamos assim Um grande jardim de árvores frutíferas Mas um grande jardim de árvores frutíferas Pronto Tem muita coisa aí Muita coisa aí Que impediu baixo Foi o nível... Beleza, realmente não teve Cara Um bosque de árvores frutíferas Vocês conseguem Se vocês quiserem Gastar 2 horas Para extrair 1d6 de alimento Vocês podem fazer isso 3 vezes Se vocês quiserem ficar aí 6 horas Em sequência Vocês podem tirar 3d6 de frutas aí A gente poderia fazer isso A gente pode aproveitar que vai estar no breu Mas a gente não explora longe Mas fica catando fruta aqui Alguém cria a luz? Feliz Felizmente Pra sorte de vocês Quando vocês chegam nesse pomar aí Começa a preparar acampamento Parar de chover Fazer de 6 horas aqui então Como é que tá A lua, cara? Dá pra enxergar Visão penumbra? Já te falo Também não sei Porque eu só tenho velas aqui comigo Olha, a lua tá bem cheia Não tá cheia cheia Mas tá bem... Tá quase completa na lua Dá pra enxergar bem assim Lá em cima assim Deixa eu ver uma coisa aqui Então vocês vão ficar aí buscando Prontando equipamento e buscando fruta, certo? Vocês vão formar turnos de vigia Alguma coisa do tipo Será que tem necessidade? Acho que é bom, né? É cheio de vida selvagem aí perto Pode ser interessante Eu... Se vocês quiserem Ficam de vigia E vocês ficam catando Eu digo... Eu digo pra dormir na verdade Tudo de vigia Quero dizer Não pra não te catar Você tem que se dividir Em dois grupos pra dormir Assim você consegue pegar É uma boa ideia Vai saber onde você tá cada noite à noite Pra procurar Se as plantinhas É bom mandar o Elfo Que ele tem os olhos Melhores do que as novas Eu vou olhar assim Todo mundo é humano, hein? Sou meio Elfo Eu também Eu também Eu aparento ser humano Tipo... Eu tenho aqui Porque eu tenho visão no escuro Porque eu peguei a... Uma trait lá Que eu... Tem alguém... Estática aí Estática bastante forte Nossa... Nossa... Como que é? Uai... Beleza... Então... Como você pretende fazer exatamente Como você pode dividir os turnos e tal Eu posso pegar o último turno Porque eu aproveito e... Tento encontrar um espírito aqui nessa floresta As primeiras 4 horas eu posso ficar observando Já que eu durmo menos que o pessoal Aí depois você divide as últimas 4 horas Aí depois você divide as últimas 4 horas Então tá... Então o Fox vai ficar no primeiro turno De 4 horas E... Como vai ser? Se divide em dois grupos, pessoas Não é difícil Mas o que a gente diz que tem que fazer Deixa eu ficar no primeiro então Porque eu tenho visão no escuro Depois pra de noite melhor eu ir pegar lá Você consegue tentar desligar e ligar seu microfone? Pra ver se para a estática Beleza, então... Então a gente pode fazer o seguinte É... Tem dois meio-elfos no caso Um meio-elfo faz turno com... Um humano O outro humano Aí depois alterna Eu posso ficar as primeiras 4 horas Aí depois o que diz que tem visão no escuro Fica duas Porque pelo menos ele tá mais seguro até do que eu Eu acho Aí depois fica sangue o delay e o outro Ainda tá? Ainda está Bem... Ó... Tipo... Tirando as pessoas que dormem 4 horas Tem que dormir 8 horas interruptas Então tipo... Não adianta ficar quebrando turnos em pedacinhos Tem que dividir o turno em 2 turnos de 8 horas, sabe? Não tem muito o que fazer Mas se vocês quiserem Como tem dois meio-elfos Dá pra eles ficarem juntos Aí dá pra tentar quebrar isso aí Mas tipo... São 8 horas interruptas que a pessoa tem que dormir normalmente Tirando os meio-elfos que dormem 4, mas... Como vocês querem fazer exatamente O ideal é que abrirem 2 grupos que ficarem 8 horas de vigia Não tem muito segredo além disso Então... Primeiro turno é o Fox e mais quem? Basicamente São 2 turnos de vigia Pode deixar que eu vou Beleza Então tá mole Eu queria ir de noite porque eu tenho visão no escuro Mas vai estar de noite o tempo todo A noite é seu já Vai ficar a noite até vocês acordarem no dia seguinte Não vai fazer muita diferença É... Não... Pra ser prático Eu posso descansar na verdade como o primeiro Aí eu fico Deixa eu só abrir o relógio aqui De... De... 8 horas da noite até meia-noite dormindo Aí meia-noite todo mundo vai dormir E só eu fico acordado a noite toda Aí eu fico de... De 12 horas até 8 da manhã Sabe? Beleza, pode ser Pode ser Funciona Se não tem mais dia, né? Funciona Beleza Então o Fox fica sozinho pro primeiro turno de vigia Se ele quiser ele pode ficar com o meu Elf Mas ele não precisa E mais dorme É isso então? Não, é tipo Eu durmo no primeiro turno E vocês ficam acordados até meia-noite Aí meia-noite eu acordo E eu viro a noite acordado Beleza E vocês vão basicamente pegar as frutinhas também aí, né? Enquanto estão descansando de madrugada Ano e noite Certo? Isso Beleza Vocês pegam 13 suplementos de comida Pode colocar aí, File Vocês pegam muita comida Muita comida mesmo Isso aqui, tipo Aumenta bastante gente por um bom tempo Até vocês conseguirem começar a plantar e tudo mais Já E não é o suficiente Mas já é bastante comida E eu vou pedir pra Equitelian Rola pra mim um D100 Ver se você terá um encontro aleatório ou não Durante a noite Beleza Não precisa rolar alto ou baixo, né? Fala alto ou baixo e rola um D100 Acho que é mais fácil Beleza Pode rolar Beleza Então Agora eu vou sortear aqui o turno de vocês 1 vai ser o primeiro turno 2 vai ser o primeiro turno 2 vai ser o primeiro turno Teve em conta, tá? Vai ser o primeiro turno Beleza Agora vamos ver o que atacou vocês Que é a parte mais divertida Que é a parte mais divertida Pessoal do chat Rola um D100 pra ver o que atacou eles Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tirar 100 Tirar 100 Você tem que nos matar, né, cara? Matar não Vocês superarem os inimigos difíceis Pelo menos vou ter uma morte em dormir O Antrax solo 38 38 Beleza Então Vocês estavam aí Tipo Conversando Comendo alguma coisa Com o nosso princípio da fogueira Vocês querem conversar entre si? Querem fazer uma coisa entre vocês? Querem fazer uma coisa entre vocês? Querem fazer uma coisa que vocês querem? Essa modelo erra Não, tudo bem Domingo tá bom Tudo Aquilo é É que É que É que Quem vai saber falar? É Onde você conseguiu essa cicatriz? Foi um tempo atrás No passado Que eu não gosto de recordar muito Mas Foram mortos Queimados Por pessoas que não gostavam de Dravam que eles eram demônios Por possuir esses poderes Na verdade E eu tava em frente à fogueira Onde eles estavam queimando eles Ouvi uma Uma espécie de sombra Negra Dentro das chamas Que avançou sobre o meu rosto Ao esquerdo Então eu Tenho Que eu não tinha antes É É o que nem eu Se explicar muito bem E você se sente bem assim Tanto tão perto da fogueira Eu olho pra ele assim Dentro da fogueira Praticamente Na verdade Na verdade Essa chama Se aproximou do meu rosto Eu não senti nada Mas você Eu vi que você Lida com espíritos Sim No meu povo É comum Mas vocês Do Do norte Não Costumam Lidar com Veiculadores de espírito Como eu Nós somos chamados De médiums Nós estamos entre um mundo E o outro Você consegue invocar Qualquer espírito? Não Apenas as lendas Eu na verdade Não invoco os espíritos Os luas Enviam os espíritos Para mim Os luas São Grandes espíritos Protetores Do meu povo E E Por enquanto Apenas os espíritos Eu só consigo Receber os espíritos Lendares Pessoas que Que Tiveram Grande renome Em suas vidas Se tornaram Espíritos Superiores No outro lado Então Se eu pudesse para você Tentar Evocar algum espírito Dos meus pais Você não conseguiria Então Apenas se eles forem Espíritos lendários E mesmo assim Eu não consigo ainda Me comunicar com eles Apenas Usa suas habilidades O lendário Eles eram somente para mim Felizmente as outras pessoas Não Não viam eles como Excelência Contagiador Nesse momento Vocês estão em excelência Contagiador Um de vocês Deixa eu ver aqui Quem vai ser Sangodoria 1 Equitirion 2 Elder 3 Elder Você deve estar comendo Uma das frutinhas Que vocês acabaram de pegar Assim Ela parece uma maçã Assim De aparência Mas o gosto é bem diferente É um gosto meio ácido Parece É um abacaxi com gosto de maçã Sabe? As palavras Parece de Chaves Aquelas coisas de Superbis Aquilo Então você está Levanta assim Ouvindo essa história dos dois Essa conversa dos dois Não sei se você está com atenção ou não Quando alguma coisa Vem voando do céu Pega essa sua maçã E volta para cima E conforme ele passa pela luz O chaleante da tocha Vocês veem Um barulho de asas batendo Esta criatura aqui Que que é isso? É um bichinho lindo da natureza Rola a iniciativa É um lagarto gigante Enquanto essa sua iniciativa Eu vou pegar o papo d'água E eu já volto Pessoa, rapidinho Só um segundo Estou tecido muito aqui Eita Só vou agir amanhã Temos cachorros unindo Essa criatura Ela pode botar ovos Coitado bicho fazer um galinheiro de parodáticos ele só possuído pelo espírito do micro eu só baixei o espírito de um coach beleza, todos falaram lembrando que o tamuri está dormindo eu tenho que ser acordado provavelmente eu garagi a você, Alder você foi pego de surpresa com alguém mas você está ativo bastante bravo com isso roubaram a sua maçã olha, não foi de propósito mas esse mapa parece que tem umas aves frutíferas mesmo umas aves frutíferas umas aves frutíferas em árvores frutíferas beleza, o que você faz, Alder? é, eu vou conjugar mage a rua em mim mesmo beleza então você toma umas palavras arcanas toque em você mesmo seu cupo fica envolto por uma aura branca que aumenta suas defesas tamur rola Perception você está dormindo sonhando não sei o que você sonharia você está sonhando com alguma coisa agradável você está comendo uma lasanha não sei você está dormindo de boa e vez a criatura vai atacar um de vocês vamos ver quem será ó um Tyrael dois Alder três Ekylian quatro Segunda Letra Tyrael então ela vem pra cá dá um golpe no Tyrael e você voando pra cá 19 pega o Tyrael um Inu deixa eu ver a defesa aqui era 17 acertei então é 9 de dano tá certo isso? é pior que tá esse bichinho que come fruta causa dano caramba e rola fortitude com o Tyrael você pode clicar em defenses lá aí ele tem um botão fortitude ok beleza cara ela morde o Tyrael e você vê que a boca dela sai uma gosa e o roxo aqui entra dentro do corpo do Tyrael ele se sente mais fraco depois disso droga serve nem de comida também o bicho uai serve só não comer a bandípula venenosa do bicho tem um bloco pra tudo então você percebe que ele deve ter envenenado tá ok você vê um pequeno mais fraco os olhos meio estranhos parece que ele tem envenenado Equitelian sua vez eu vou vir pra cá vou parar caso o bicho passe por cima ao meu alcance eu vou bater com esse equipado bastante beleza preparação Tyrael sua vez ok cadê o bicho o bicho ele tá em cima da cabaninha de vocês ali na tenda ok eu vou na próxima dele tentar acertar um ataque mas eu acho que você não consegue acertar ele com a espada ele não tem alcance nesse momento pelo menos que você voe que eu acho que você não faz pelo menos ainda ainda não tem alguma coisa que eu posso fazer pra tentar recuperar do veneno tem magias que tiram o veneno e se você tiver heal você pode usar heal em você pra ajudar você a se cuidar do veneno do contrário é só passar um teste de fortitude um minuto então deixa eu ver o que eu tenho e aí vai ser o de fortitude mesmo é verdade tem que rolar inclusive senão você toma venda de novo pode rolar fortitude é verdade no seu turno beleza era um se eu posso usar só beleza cara aparentemente você depois da o veneno colocado no seu corpo você sentiu que você ficou mais fraco né até ele ficou mais fraco mas ele logo em sequência já conseguiu como posso dizer eliminar o veneno do corpo ele ainda está mais fraco com os efeitos do veneno volta na hora mas ele não está mais sofrendo os efeitos do veneno beleza beleza cara no meio da escuridão outra criatura surge e ela vai atacar aleatoriamente alguém também um é o seu godalê dois é o ectilion três é o alder e quatro é o tyrael dois é o ectilion né então ela vai voando na sua direção ectilion você pode bater nela seguir em preparação então vem essa criatura voando do nada e te ataca e você dá uma pancada forte com a sua espada no ar você levanta a espada e bate ela bate nela mas cara você foi pego meio de surpresa que ela veio do lado você não estava esperando sabe tipo tinha uma vinda aqui de cima essa aqui veio do lado depois você não conseguiu acertar ela passou um pouco do lado dela e ela te morde com muita força mas ela te erra também tipo a espada vem na direção dela ela teve que pular pro lado pra esquivar de maneira que os dois se erraram sabe e ela continua voando caramba essas coisas são piranhas voadoras só vem sem godalê rápido temos que acordar o talminho antes que ele é senão não teremos chance aí vou até ele e acorde usa aquele ação de balda e d'água né o segundo de olê você chacoalha aí o tamor o tamor se acorda sendo chacoalhado aí pelo segundo de olê e foi e foi está absolutamente atacado por piranhas voadoras ok beleza sua vez alder vou tacar mais uma meija muita ele tem armadura não então pode usar ele tem um bônus de mais quatro misc aqui você sabe dizer de onde que vem é o que ele tem um bônus de mais quatro no misc aqui sabe dizer de onde que vem esse bônus não sei mas eu acho que não sei mas acho que é alguma habilidade dele deixa eu ver aqui qual qual o bônus tá no misc o bônus sabe eu acho que ele já estava meio que sob efeito de made armor eu tenho essa impressão porque bônus misc normalmente não é nada vai ser um bônus do 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 olha uma olhada aí beleza então você com de made armor nele né talvez seja retcons ado caso de vez mas tudo bem amor sua vez eu puxo eu me levanto é e com e ando até a portinha aqui peraí você já é nível dois não eu sou não a alder ah alder eu acho que é sou aqui o 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 isso é ele ele está com o o o o mais dois aqui já está marcada na ficha então não é isso A questão é que tem um MISC mais 4, eu acho que esse MISC mais 4 é um MEG armor já Provavelmente era, era um MEG armor que tava ativo É o tipo de coisa que é bom botar depois como bush Sim, sim Eu parei ali, só deu pra se movimentar nessa rodada Beleza, você pegou seu arco ou tava com você? Ah sim, eu acredito que eu... Você pode pegar com o seu arco, você consegue pegar, você consegue fazer isso Ah, então, eu vou pegar e para aí Beleza Então, esse cara aqui, eu vou atacar aleatoriamente um dos 3 aqui fora 1 Vicktyrion, 2 Tariel, 3 Alder Vicktyrion E esse cara vem voando na sua direção Vicktyrion Vicktyrion te pega? Vicktyrion Beleza, então ele tenta te morder, mas tipo, ele erraINT, sabe? Ele tá muitoossemos pela sua espada e ele passa longe Uma vez Sua vez Eu vou usar preparar de novo, então eu não consigo enxergar eles, né? Enxergar você consegue, por causa de não estar vendo alguma coisa? Eu estou vendo dois aqui, mas eles estão voando. Ah, espera aí, você está sem visão. Beleza, agora você deve estar vendo melhor. Você está conseguindo ver eles, né? Mais ou menos. É, mas eles estão voando. Estão voando, precisaria de um arco ou algo do tipo. Então eu vou usar a mesma ação preparada para esperar quando você aproximar. Então você pega a sua espada, fica segurando aí. Se passar um morcego, pode você bater com a sua espada. Tairael. Aqui. Eu acho que eu sei porque está esse mais quatro aqui. No primeiro nível, ele ganha... Quando eu escolhi evolução, tem a opção de bípede, quadrúpede, basicamente para decidir a forma básica. No primeiro nível, no bípede, ele ganha um mais dois na CA. No segundo nível, com o bônus de evolução, ele ganha um mais dois. Por isso que está o quatro aí. Mas eu acho que esse bônus é de armadura natural, não é? É, os dois são de armadura natural. No primeiro nível, ele ganha um mais dois. No segundo, ele ganha um mais dois também. Então, tá. Então, pera aí. Então, ele deve estar com CA... 15 naturalmente, e também já vai para 19. Porque, tipo, você tem dois de armadura natural e tem um quatro ali que, tipo, está perdido. Então, você deve ter... Ahn... Então, quatro de armadura natural, né? E isso aqui é misc zero. Mas, agora, ele está com a parte de mage armor, que é um buff. Vou adicionar aqui o buff para ele. De mage armor. Como é que funciona aqui de colocar os buff praticamente que não funcionam bem? Valeu, faço de um jeito normal. Mage armor. Ahn... Defenses... Ahn... Quatro. Beleza. Então, mege armor ativado. Ok. Beleza. Você vai fazer alguma coisa, ou é que é só preparar a ação igual ao Ictilion? Não, eu... Os dois estão no chão? Eles estão voando, eles vão parar no chão. É a vantagem deles. Ahn... Acho que eu não consigo atacar, então. O que você pode fazer é preparar a ação para quando eles passarem perto, você bater. Igual o Ictilion está fazendo, sabe? Eu vou fazer isso. Beleza. Esse cara aqui vai atacar... Pode falar. Só vou mover ele para cá. Beleza. Esse cara aqui vai atacar vocês aleatoriamente. Vai ser o... Tem um Tarael, dois Alder, três Ictilion. O Tarael. Então, ele ataca exatamente o Tarael. Pode bater nele. Beleza. Ai. O que é isso? Pô, você acertou. Você acertou e deu uma pancada violenta no bicho. Ele ainda está vivo, tá? Um de vida, mas ainda vive. E ele te morde. Mas, cara, ele levou um golpe tão forte na cabeça com a sua espada, que ele está meio desnorteado. Então, ele só te bate e vai longe, sabe? Meio perdido. Sangro dele é a sua vez. Você vê um bicho passando sangrando aí do seu lado. Beleza. É... Eu saio da tenda. Venho até aqui. Durante o movimento, eu pego a minha lança e... Bato nele. Beleza. A lança está mais ou menos a sua altura. Dá para bater. Lança é a má onda. Beleza. Então, você espeta o bicho com a sua lança. E erro. Quer dizer, tenta espetar e erro violentamente. Você espeta o ar. Você calcula errado. Ele é muito rápido. Alder, sua vez. Vou sacar o arco longo e mirar no... Espera aí. Qual é a dos dois que está com menos vida? O lá de cima. Eles estão sem número, né? Agora que eu percebi. É. Vamos ver para cá. Sacar o arco longo e dar um tiro no que está sem vida. Beleza. Estou tirando com um. Beleza. Lá vai o tiro. Beleza. Você até acerta o tiro nele. Mas bate na parte do cobreiro que é mais dura. E cai a flecha no chão sem conseguir perfurar a carne da criatura. O couro dela é muito duro. Tamoro, sua vez. Eu dou um passo para frente e vou dar um tiro em cada um. E espero acertar. Primeiro no um, depois no dois? É. Manda bala. Desculpa. Você acerta o tiro no um. Tipo, você acerta um tiro assim. Ah... No peito dele, assim. Ele... Tama o peito e dá umas voltas no ar. Assim... E cai no chão como se fosse uma galinha morta. No outro tiro, você levanta longe. Muito longe. Você nem sabe para separar essa flecha. Lá, ao longe, o esquilo morre. Desculpa. Beleza. Agora eu posso tacar 5 pessoas diferentes com esse cara aqui. 1 é o Tarell. 2 é o Etylian. 3 é Alder. 4 são Dolores. 5 é o Tamor. Vou fazer uma... Uma voltinha aqui. Tamor. Cara, e ele vem para cima de você e te bica. Ai. Dezoito te pega? Dezoito acerto. Seis de dano e rola Fortitude. Nossa, ele só Cesar de dezoito. Beleza. Ele te morde, te injeta um líquido roxo, mas você consegue resistir aos efeitos dele. Sai. Sua vez. Foi seis virando, né? Seis. Não dá muito o que fazer, mas eu vou vir para cá só. Beleza. Tarell. Tarell. Não dá para acertar a espada, eles estão voando. Vou preparar para... Caso eles me ataquem. Beleza. Tem um bicho 1 aqui. Ele tá muito... Ah, ele morreu. Peraí. Ele cai no chão morto. Ele tá mal mesmo. Só vê cima da Lê. Tento avaliar quem tá mais ferido, Ectelian ou Tirael? Você acha que eu Tirael? Certo. Você me aproximou? Você me aproximou? Sim. Beleza. Não lembrava como funcionava isso. É dolar não receber cura, sim, o que não recebe é só se for construto ou alguma coisa. É... Acalme-se, criatura celeste, pois a energia é de preencherá você, cura ele, cura Elight 1. Não recomendo, porque quando a batalha acabar, eu posso mandar ele de volta e ele se cura por conta própria. Mesmo assim, se a batalha acabar com ele morto, vai demorar bastante. Verdade. Eles não dormiram ainda, pra ficarmos tranquilos. Além disso, se eu ter que gastar essas curas, amanhã eu não vou pê-las. Beleza, rola um D6 aí, deu 8, desculpa. 4 de vida. 4, né? Então, o Tirael foi curado 4. Beleza, rolou o turno, sua vez Alder. Eu vou dar um tiro no bicho que tá vivo. Beleza. Você mira o seu arco e dispara uma flecha contra essa galinha estranha. E cara, se você atira uma flecha assim, pega na cabana aqui e faz um furo na cabana. Puxa. Puxa. Droga. Tamor, sua vez. Eu dou um passo pro lado e grito pra ele, devolva a minha perna. E rápido, chato. E os dois tiros se perdem na escuridão. Aparentemente, seus olhos ainda estão enobrecidos por ter acabado de acordar. Então você não está conseguindo mirar direito. Beleza, criatura. Ó, eu vou começar 1 sendo o Tamor, 2 sendo o Segundo Olê, 3 sendo o Tyrael, 4 sendo o Mictinian e 5 e 5 Alder. Vamo lá. Tamor. Não precisa devolver mais não. E ele vem e te dá uma bicada. 5 te pega? Não. Ele passa longe. Ele te passa longe. Só vê, Zictinian. Ah, sigo aqui. Mesma tristeza, esperando se aproximar. Tipo, se vocês quiserem... A melhor tática pra enfrentar uma criatura dessas é ficar todo mundo juntinho. Porque ela vai ter que passar por vocês pra atacar, sabe? É a melhor maneira de vocês... É a mais próxima que tá todo mundo. Sim, sim. Ela tá tentando ficar juntinho assim. Aí ela passa por vocês e ela tem que passar por vocês. Não tem como. Tyrael, sua vez. Vou preparar. Prepara. Prepara pro caso de meu ataque. Caio. Oi. Só lembrando que o sangue dele tá com uma longa espia. Os ataques com oportunidade. Hum. Beleza. Funciona. Passar aí perto pra você bater ele mais na oportunidade. Só vê, sangue dele. Como ele tá voando, eu imagino que daqui eu consiga... A não ser que ele esteja voando muito alto... Ah, você consegue. Ele não tá voando tão alto assim. Beleza. Tenta fazer mais um ataque. Vixi. Vixi. E você, tipo... Não enxerga nada. Espeta o ar assim. Você não acerta nada. Mata uma formiga. Voando. Sua vez, Alder. Ok. Um minuto. Vamos pensar aqui. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vou usar o... Gidans. Quem é que tá... O Tamu... Ah, não sei falar o nome do cara ainda. Qual dos dois que... Tá dando aquele... Tem melhor tiro. Até com alguma distância. O Tamu, ele tem arco, né? Ele é o... Melhor arqueiro de vocês. Melhor arqueiro de vocês. Melhor arqueiro de vocês. Então eu vou ter ele... E o... Do... O Gidans. Que eu tenho. Pra dar mais um... Pro próximo teste dele. Beleza. Você sente-se inspirado pelas palavras de Alder. Tamu. E a sua vez. Ok. Vamo lá. Morre periqueto. Você pega a sua flecha. Mira aí. Você tem quantas flechas, Tamu? Agora doze. Eu vou ter doze horas. Oito horas pra procurar minhas flechas perdidas. Vez a criatura. Vou atacar alguém aleatoriamente novamente. Sangodule é um. Tarai é o dois. Ectilion três. Elder quatro. Tamu e cinco. Três. Três é o Ectilion. Beleza. Eu vou passar pela área do Sangodule. Porque ele tem uma long spear. E vou passar pela área da Ectilion. Porque ele tá pra nação. Pode bater os dois. Um dia eu poderei fazer isso. Um dia. Então ele passa por aqui e pousa aqui. E o Tyrell que tá usando a espada. Ele não passou pela área do Tyrell. Ele passou por aqui, ó. Ah, então tá bom. Aí ele morde... Porque a long spear tem hit. É, long spear é uma long spear, né? Um espetão. Certo. Dezessete pack, Ectilion. Sete? Dezessete. Não, é dezoito. Beleza. Ninguém acerta ninguém esse turno. Esse foi um turno muito triste pra história dos turnos. Girou o turno. Sua vez, Ectilion. Sigo no preparar aqui. Tyrell? Eu vou vir pra cá. E preparar. Se o... Faz uma rodinha, né? O sangue dele é sua vez. Vamos. Começa a cantar. Vamos abrir a roda. Não sei. Inspiração, alguma coisa assim? Não, se fosse uma brincadeira. Não. É... Venho pra cá, eu consigo alcançar ele ali. Tem que dar mais um passo pra frente, porque ele tá voando. Então consegue bater, mas tem que dar mais um passo pra frente. Por causa da hipotenusa. Beleza. Beleza. Então você chega até aí e enfia seu long spear nele. E você erra, né? Aí eu faço um furo na barraca. Ops! Cara, essa barraca aí, se chover, essa barraca tá indo. Tem flecha, tem spear nela, tá difícil. Ah, eu achei essa flecha, tá ali na barraca. Sua vez, Alder. Ah, vou azucrinar esse bicho um pouco. Vou tacar o Obscure Beast em cima dele. Eu acho que é em cima de todo mundo nesse caso. Não, o bicho tá voando em cima. Se você quer o Obscure Beast é um... Puff! E vou tacar, e vou disparar na área onde ele tá voando em cima. Ó, o Obscure Beast, ela sai de você. Então tipo, em volta de você. Uma bomba de fumaça. Puff! Você pode usar, se você quiser, o Obscure Beast, assim a criatura tem chance de errar os ataques dela. Mas vocês também têm esse problema. Então não, 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 não. Ninguém já tá fazendo nada. Não, 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 não. Vou tacar o... É literalmente... É literalmente se alguém tiroteia, vocês tá ali? Um Obscure Beast aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Vou pegar o arco e dar mais um tiro nele. Beleza, você pega o seu arco e dispara. E mais um furo é feito na barraca. Dessa vez foi um furo com um monte de dano. Foi um senhor furo. Aí na B2G tem flecha de fogo. Tá, amor, sua vez. Eu olho mal encarado pela desgraça do passarinho. Meu filho, me ajude. Eu estou tentando dormir. Uh, um ataque acertou. E saca uma flecha na aça da criatura causando 8 de dano. Vez dela. Ela vai atacar alguém diretor na mente. Sangodulei, Alder, Tamor, Ectirion e Tyrael. Acho que é o Tamor, né? É. Beleza, o Sangodulei tem a oportunidade. E é o Bico Tamor. Na verdade, a criatura morre no espeto. Ela vai atacar você e é espetada pelo Sangodulei e fica parada no espeto dele. É mais fácil ela ter se enfiado no espeto dele de sem querer. Toma, a gente viu, ela não viu, né? Ela tá meio sorteada pela flechada. Tomeira ali já. Vocês vão comer frango assado essa noite? Tá, espeto pronto. Já bota o espeto no fogo ali. E vocês tem frango assado essa noite? Não, porque vai atrair os animais todos na floresta, né gente? Não é da noite. Beleza. Bem, eu imagino que vocês estão com esse combate. Eu olho assim a minha perna. Eu não estou muito bem, mas nada que... Eu vou até Tamor e... ...e... 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 ... 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 Ninguém tem o cantrip de Mendy para consertar os bracos agora. Acho que não, mas era um quinto muito útil. Você pode usar o quinto que ficou tricô, 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 não, vou falar. Costura para fazer. Demora um pouco mais. E vocês dormem aí todos na mesma barraca de conchinha? Eu vou passar algum tempo procurando minhas flechas aqui ao redor do acupamento. Você fica aí caminhando e cantando e procurando flechas. Isso é uma tom esquilo, tá? Sem querer, na manhã do combate. Eu trago ele. Opa! Já tenho o café da manhã. Beleza. E vocês acordam no dia seguinte. A carroça de vocês está bastante cheia já, digamos. Está bastante não, né? Sem duas carroças. Metade de uma carroça está cheia já. A outra metade ainda está vazia. E tem uma carroça inteira vazia. Digamos assim. Claro que vocês provavelmente fizeram o contrário. Vocês colocaram a comida numa carroça, a madeira em outra, né? Faz sentido. Mas vamos fingir que é uma carroça só, que está a metade cheia. Porque... Se ele está a contagem. Mas vocês estão... Dois quartos. E vocês estão... Tecnicamente... Cadê o mapa de vocês aqui? Neste quadrado aqui. Vocês acordaram às oito da manhã do dia seguinte. Então, vamos ver como será o próximo dia. Vocês estão no primeiro de luz. Que é o próximo mês. Vocês terminaram o mês e começaram o outro. É um dia quente. Tem pouco vento. E dessa vez não tem chuva. A gente entendeu que choveu. É um dia mais tranquilo. Vocês acordam assim. Vindo os sons da floresta. Está tudo muito calmo. Essa luz... Só pode ser isso e eu dou. Beleza. Vocês não estão seguindo, viu? É... Eu estou com um problema. É... Eu tenho que trocar de espírito hoje. Certo, certo. É... Eu posso considerar que... É... O acampamento, como sendo um local de batalha, É um local de batalha. Acho que sim, né? Foi um local de batalha. Então, eu... Eu chamo o espírito do campeão. Para... Para mim. Hoje. Então, os combates de vocês na noite anterior. Contra aquelas... Aquelas... Estranhas galinhas voadoras. Que arrancaram pernas em vocês. Fez com que o local se tornasse atrativo para os espíritos do combate. Espíritos da guerra. E agora... O... O... Ele jogou a pokebola no espírito do combate. No espírito do campeão. E... Diferente de ontem. Que ele estava mais... Radical. Agora ele está mais parrudo. Mais forte. Eu estou... Andando só... Todo marrento assim. Com o peito para frente. Peito de pomba. Beleza. Vocês avançam mais um quadrado então. É isso? A gente está seguindo o rio. Beleza. E vocês avançam mais um quadrado para cá. Deixa eu marcar quais quadrados vocês já foram. Só para a gente não se perder depois. Pessoal do chat. A gente... Hora de rolar uns... Descens aí. E ver o que vai acontecer. Vocês já passaram por aqui. Nossa senhora. Eu peguei um... Coisa o fim para marcar. Vocês já passaram por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Certo? Beleza. O Rappi... Rolou 43. E o Antrax Rolou 51. 43. O que que é? Deixa eu ver. Cara. Aparentemente eles estão com sorte para encontrar madeira. Este local também. Tem bastante madeira para ser removida. Um local. Bastante madeira. Algumas árvores aí. Fácil de serem com a madeira e tal. Eles conseguem... A cada duas horas que ficarem aí. Vocês tiram um de seis de madeira. Vocês conseguem fazer três vezes. Até esgotar os recursos de madeira da região. E aparentemente não tem nenhuma criatura perigosa aí. O que vocês fazem? Eles querem ficar aí as... É. Vocês sabem. Vocês podem só marcar e voltar depois. Vocês podem pegar só uma vez e continuar. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente poderia marcar no mapa. Onde é que tem. É tipo, madeira suficiente para três tentativas, né? No caso. Uhum. Aí... Na volta, se precisar, a gente para e pega aí. Porque o foco agora é alimento. Temos que fortificar nossa posição e pensar nos aspectos militares. Eu vou fazendo um mapinha com o meu conhecimento de geografia. Eu comprei para pertinho. Doce. Doce. Madeira três. Beleza. Então, vocês já são só duas horas e identificam a madeira, mas não querem pegar agora. É isso mesmo, né? É. Beleza. Beleza. Então, vocês saem adiante. Imaginem o meu. Continuam saindo do rio. Ok. Beleza. Agora são... Meio dia já. Foi rápido o dia de hoje. Acordaram as 8 horas e foram 10 e meio dia. Beleza. 2 de 100. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Bostelos pediu baixo. O primeiro não faz diferenciar o teu baixo, né? Só tem que ter alguma coisa. Será que o Boste morreu, cara? Agora... Ah, não. Agora ele começou a responder. 89. 89 é bom, hein? 89. Ah, rapaz! Esse encontro é engraçado. Mais do que a luta contra as piranhas aladas. Eu acho que sim. Esse encontro é engraçado. Esse aqui eu acho que é o melhor encontro que eu preparei nessa brincadeira. Vocês estão andando pela floresta aí. Vocês começam a ouvir um barulho que vocês conseguem identificar facilmente do que se trata, porque vocês reconhecem a criatura, né? Um... Uh... Macacos. Tá na minha cara. Ai... Nijando, gente. Tinha um monte de macaco assim. Saiu um monte de macaco mesmo. E nessa região aqui, não tem essa ponte que eu vou colocando aqui, tá aí, gente. Essa ponte aqui, ela é fictícia, porque ninguém conseguiu pontes aqui nesse local ainda, obviamente. Deixa eu só ver quantos macacos são. Beleza. What the fuck? Peraí, tô na hora errada? Ah não, eu fiz besteira mesmo. Eu esqueci de colocar a vida no topo, hein. Beleza. Vamos lá. Começando a ficar pesado, ouvinte. Vou só colocar uma musiquinha aqui. Tem um rio, que bonito. Aí. Então, tem uma discussão aqui. Cadê? Ah, essa aqui acho que serve, porque eu quero. Não é a melhor música, mas ela serve. Não. Não. Não vai pegar a música do Donkey Kong. Não tem, cara. Não existe mais essas coisas. Se eu não subir a música, ela não existe. É o problema do ouvinte, é o problema do ouvinte. É uma bosta. Antigamente, eu conseguia buscar lá no site que tem monte de música. Agora, se eu não subir a música, ela não existe. É muito triste isso. Tinha uma música que eu queria usar aqui, uma música engraçada. Você não vai lembrar o nome da música agora. Esse negócio de ter perdido as minhas músicas é muito triste, cara. É muito triste. Ela estava tudo aqui. Agora, todas as minhas foram perdidas. Por ouvinte. Vou abaixar, Elza. Vou abaixar antes de deleitar. Se eu não achar, eu desisti e continuo. É, acho que vou desistir. Deixar alguma música boa. Ah, vai essa aqui. Vai. Então, cara, vocês estão andando no rio aí. Essa ponte, ela não existe de verdade, tá, gente? Ela é apenas um tronco caído sobre o rio e fornece passagem. Ela é uma ponte de verdade. E vocês vão ver macacos brincando lá. E você vê um dos macacos com um coco na mão. Olha a palhaçada. Ah, vai começar. E eles estão lá, tipo, pulando na árvore. Fazendo macaquice assim. O gato fugiu de mim. Para fazer barulho. Eu lendo para vocês. O que vocês fazem. Comido lá. É. Sanguelele, você poderia fazer aquilo que você fez no outro dia? De acalmá-los? Ou algo adotivo? Eu posso tentar. E aí eu tento fazer... E aí eu tenho um animal. É. Um... Wide Empathy. Ah, Wide Empathy. Oh, agora foi bom, hein? Eles... Um macacinho pula no chão, segundo ali. E vai em sua direção assim. Cheirando assim, discreto, assim. A gente estava vocês da frente, né? Se não, eles não vêm. Que é o tratador na frente. Aí o macacinho vai até você com o Coconute na mão. E levanta o bolso assim. E tenta dar na sua mão assim o coco, sabe? Aí eu agradeço. Ele cheira e volta assim. Pedindo comida, sabe? Eu dou uma fruta pra ele. Ele pega tudo feliz a fruta e volta pulando na árvore feliz. Comendo a fruta. Chega lá em cima. Ele pega e quebra o fruto em dois assim. Dá pra outra uma caca. Aí você pode dar uma festa. E ele te dá um coco. Aí... Pronto. Já podemos... Não precisamos de mais de um cavalo. Eu tava assistindo o Monty Python ontem, cara, inclusive. É... Eu acho que... Podemos passar em segurança. São Guadalê. Hã? Você tem no Legend of Nature, não tem? Oi? Tenho. Não dá nem rolar. Esse coco, você nunca viu algo parecido com ele. Ele parece um coco, sabe? Tem o formato de um coco. Mas ele é estranho. Ele não parece que tem água dentro dele. Ele parece que tem... Algum tipo de... A noite. Pó. Alguma coisa estranha. Eu tento examinar o pó. Beleza. Tipo, você examina, assim, e tal. Eu não sei o que pedido que você falar, pra falar a verdade. Craft Alchemy? Pode ser. Porque se é um produto herbal, Não, Alchemy funciona. Alchemy funciona. Eu falei Craft Alchemy, mas eu não tenho não. Ah, tá. Eu achei que se tivesse. Algum de vocês tem? Não. Também não. Beleza. Enquanto vocês estão examindo, tentando olhar pro coco, Sendo o que está acontecendo, Você vê um macaco aqui, Pegando o coco da outra árvore. E jogar na árvore vizinha, assim, sabe? Tipo, jogando no macaco vizinho. Daí ele pega um coco igualzinho o seu, E atira na outra árvore, assim. Cara, quando ele faz isso, Os macacos daqui, Eles saem disparados da árvore. Você vai dar um pulado. Um pulo na água, Esse aqui pula na ponte, Sai correndo, né? Esse aqui pula na árvore vizinha, E esse aqui pula no meio de você, Sai correndo desesperado. Eles não entendem o motivo de tanta... Eu posso dizer... Desespero. Desespero. Até o coco tocar a outra árvore, sabe? Tipo, ele joga, assim, a remessa, E ele chega na outra árvore. Quando ele bate a outra árvore, cara... Ele se pode. Com uma granada. Meu Deus. Ainda bem que ele não joga na gente, né? Percebe que você tá com uma granada de contato na mão, né, cara? Calma. Calma. Eu queria ver a descrição, não. Eu pego o coco, Pego a espada e bato pra cortar no meio. Ainda bem que você foi olhando assim do lado. Ainda bem que eu não tenho espada. Vamos nos afastar desses macacos, por favor? Tipo, depois da explosão, Até os macacos da outra árvore assustarem o seu estar correndo. É... Eu... Embora. Olha quem tá perto... Eu sou assim, é... Corre, corre. Corre. Tem um monte de macacos com um monte de coco ali. Tipo, as duas árvores aqui, Como falamos, macacos, Elas têm mais alguns cocos pendurados. É pegar um, né? Se todos forem embora, Dá pra gente tentar pegar. Se não... Depois da explosão, Os macacos que lançaram, O coco ficou no giro, cara, de medo. Será que se segura de carregar? Será que não vai explodir nossa mão? Eu não faço a menor ideia. Acho melhor não. Vai que deu um solavão, Um dos cocos sai voando e... Temos menos uma carroça. Eu pego o coco, Boto com cuidado no chão, E... Pego a ponta da longa espia E dou uma batidinha de leve, assim. Pera aí, pera aí. A batidinha de leve que cedeu Não foi suficiente pra quebrar o coco. Tá ok. Parece que só se quebrar, Aquilo explode. Vou tentar subir ali pra pegar uma. Balança! A árvore cai todas as mãos! Vamos balançar! Você sobe lá na árvore, Ali subi muito, A árvore não é muito alta. Você levanta, Sobe um pouquinho, Pega um galho, E tira um coco de lá. Você tira. Cara, é uma fruta normal, Aparentemente. Não parece um coqueiro, Essa árvore, na verdade, né? Não parece um coqueiro, Mas a fruta é um coco. Tipo, ele... Pensa rápido! Você fará isso mesmo? Eu jogo a lança no coco, Na árvore explode toda, Assim, boom! Aí o pessoal lá da vila, Vem um cogumelo atômico subindo, Um coco atômico. Cogumelo atômico. Eu consigo pegar mais de um? Cara, Você tem alguma perícia pra fazer alguma coisa assim? Survivor, Lodge of Nature, Professional Alchemy, Craft Bombas, Qualquer perícia que você possa usar pra fazer alguma coisa. Uh, sobrevivência. Sobrevivência, Pode rolar. Eu não botei... Quando eu voltar pra cenário, Eu posso procurar um espírito de alquimista. Acrobacia não dá pra... É que é pra você pegar com cuidado, Acrobacia, Se você não chute na árvore, É perigoso. É pra ver quantos você consegue pegar. Digamos assim, Se você não conseguir tiver nenhuma, Você pode rolar qualquer uma delas, né? A gente pega o resultado que você pegou. É pra ver quantos você consegue pegar, Basicamente. Você consegue pegar mais de um, Com certeza. A questão é ver quantos você consegue pegar Desse montante de poucos explosivos. Qual que é o jogo, então? Qual que é a perícia? Pode ser... Knowledge, Pode ser Survivor. Pode ser Perception, se você quiser. Funciona. Bem, e vocês descobriram, Catalogaram, Um novo tipo de espécie de planta Que existe aqui no mundo. Que é essa árvore que produz Cocos com pólvora dentro dela. Parece seguro. Vocês podem dar um nome pra essa planta depois, Se vocês quiserem. Alguém assistiu Lost? Não. E tinha isso no Lost? Não, mas tinha uma parte que eles foram pegar dinamite, E aí... O cara tava explicando como a dinamite pode ser perigosa, E explodiu na mão dele. Ele morreu. Paro. Bem, vocês vão pegar os Cocos aí ou não? Ele vai querer carregar um. Cada um. Bota na carroza. Eu acho melhor, não sei. Eu acho que deixar um carregando cada um Pra não ficar todas juntas, né? Caso dê algum problema. Em termos de jogo, Isso é um fogão químico. Tá? Não é? Meu Deus, que coisa terrível! Ok. Eu vou pegar um, Coco. E eu vou tentar prendê-lo de algum modo. Vou guardar um na minha mochila. É. Bota ou na mochila? Eu boto, pego umas folhas poupudas, E embalo o Coco, Pra não ter muito impacto dentro da mochila. Pra amortecer e... E... Coloco na mochila também. E eu também pego e coloco na mochila. Envolto ele com um tecido, Alguma coisa assim, Pra evitar que... Quanto pesa um Coco? Deve ser umas 200 gramas, Mas eu acho que eu tô chutando alto. Peso de um Coco verde. Depende muito do Coco. Boa sorte! Ah, e arrum respostas. Melhor site de perguntas. Vamos colocar aqui que pesa 200 gramas. Eu posso estar exagerando, Porque eu não tenho muita ideia. É pesado. Meio libra. Meia libra. Beleza. Então é mais que isso. Um kill, vai. Coco verde. Peso. Unidade. 1.6 kg. Porra, esse é um kill. Esse é menorzinho, então. É... Hortifruti online. Olha só. Mas o melhor foi a minha resposta. Quanto pesa um Coco? Depende do Coco. Eu não faço peixão. Tipo... Fank. Beleza. Então eu peso um quilo. Cada Coco, basicamente. Uma libra. Se você quiser usar... Melhor usar os regras do Profession. Uma libra, basicamente. Mais fácil. Vocês podem pegar aí... Tipo... Se vocês quiserem pegar mais de um Coco, Eu peço pra vocês falarem algum Profession. Pra poder... Algum Profession. Ou Skillology. Ou coisa do tipo, pra poder pegar mais. Mas podem marcar que vocês pegaram um recurso de outros aí na... Na tabelinha. Tá. Eu vou rolar um Survival aí, pra tentar catar os Coco. Beleza. Pode rolar. Quanto foi? Nove ou não? Vinte. Vinte. Você consegue pegar um D6. Pode rolar aí. Aff. Trocou de uma de novo. Beleza. Pode rolar um D6 também, Ictilian. É o Coco pra caramba aqui, ó. Opa, seis Coco. E vocês podem dar o nome pra essa árvore depois, tá? Ela tá sendo apelidada de Coco Explosivo por enquanto, Mas é... O nome vocês que dão aqui nesse mundo. São os exploradores e vocês escolham o nome pras coisas. Frutapol. Frutapol. Depois a gente faz uma votação, escolhe o nome do lugar e tal. Mas a ideia é descobrir coisas e dar nome pras coisas. É uma... É uma das... Dos objetivos da campanha. Encontrar coisas e dar nome pras coisas. Até aqueles dinossauros que eles enfrentaram. Você pode dar nome pra ele, tá? Todos os dinossauros precisam dar nome pra eles, na verdade. Já deu, Ribeira. Piranha e Vandora. Piranha e Vandora. Beleza. Deixa eu te anotar aqui. Piranha e Vandora. Cadê a criatura? Bem, gente. Eu acho que paramos aqui com os Coco Explosivos. Vocês gastaram um dia. Um dia e pouco, né? Deixa eu até escrever aqui pra não perder. Agora são... Quantas horas? Cadê? Acho que tem que ser duas da tarde. É. São duas da tarde do... Do dia dois de vocês. Segundo dia... A gente ia andar em volta da cidade, mas a gente tá indo secretamente pra Minami. É. Se quiserem mudar depois do próximo jogo, ir pra Minami. É pra Paralina. Aí vocês estão encontrando coisas. Aqui, Caio. Eu vou jogar pra você lá no... Lá no... o mapinha que eu fiz até agora. Ah, olha só, cara. Olha que coisa legal. Eu tô fazendo um rascunho. Tô fazendo um rascunho só. Gente, pra esse mapa que eu fiz aqui agora é provisório, hein, gente? Tivemos um mapa bonitão feito pelo Fox. Eu tô fazendo um rascunho só pra lembrar de novo. Pô, tá em 3D, gente. Vocês não estão vendo aqui. Putz, eu te mandei. Você mandou o print screen da do Omicor. Caramba. Isso aí é tipo um erro crítico na hora de virar um print screen. Pronto. Agora tá indo. Espero que não saia muito dor. Vai, vai. Estou ansioso aqui pela imagem. Vai, vai. Barra demorada da P. Deixa eu marcar. Pô, hein, avador, enquanto isso. Pera aí. Eu tava desenhando enquanto a gente tava jogando. Aí eu... Eu só... Eu só fiz bem super social, hein. Eu já tinha uns hackzinhos, pra ter noção. Ah, agora chegou. Olha só, cara. Olha isso. Muito melhor que o meu mapa. Muito melhor que o meu mapa. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu colocar... Posso mostrar umas pessoas, Fox? Pode, pode. Ué, segredo. Não, pode mostrar. Eu vou mexer muito nele ainda, mas... Já é uma boa base. Eu vou colocar aqui pra vocês verem no ouvinte, tá? A gente mostra pros viewers também. Então... Terra Incognita é um mapa fodástico. Tá no processo. Pelo Fox. Nós temos uma ideia legada de mundo já, que não vou contar pra vocês, porque é segredo. Vocês vão descobrir eventualmente. Mas isso ficou legal. Eu acho que o Hebert já sabe. Você pegou o Spy, né? Hebert. O quê? Deu formar todo mundo. E você já sabe como o Passarane pensa sobre isso. Sim. Então, ó. Então, pra vocês verem como que é o... Cara, ele tá travado, o Hovind. Tem muita coisa aqui. Essa tela, na verdade. Essa tela de... Esse mapa de... Esse mapa é muito pesado. Por conta da animação dinâmica aí. Então, esse aqui... É... Por enquanto... O mapa provisório, ele tá recolhido. Apareceu? Apareceu. Legal. Bem melhor que o meu, né? Bem, pessoal. E agora, por enquanto, nós paramos por aqui. Peraí que ainda tem que fazer uma coisa. Diga, diga. E o quê? Ah, é verdade. É verdade. Vamos cantar parabéns pro Fael. Bora, gente. Até a próxima. Parabéns, Fael. E parabéns, cara. Parabéns, Fael. Agradecer aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer aqui... Ao Anja Baradoc, ao Anthrax, ao August Telos, ao Bananaramen, ao... Deixa eu colocar na tela grande, que se faz de ler. Ao Camarão Galáctico, Commander Ruti, Draco Bahamut, que é o Herbert. Electro, Longboard, EvilHap09, Rush Giveaway, ao Jamile, que é o que a gente tem aqui hoje. Ao Neutrar, ao Nopper2. Ao OSenhor23, ao Polizei, ao PussybitBot, ao Oriolesnake. Olha só. E o Reconcometro continua. Eu acho que esse carnaval tem mais um jogo, inclusive, de Reconcometro, porque eu estou devendo um jogo para o pessoal que está atrasado, então eu acho que a gente vai marcar mais um. E o pessoal vai continuar a Rexploration aqui, né? Pra encontrar mais coisas. Por enquanto é só. E valeu aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.